TEMPESTADE DE HERADEIRA 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 NADA TEMPESTADE DE HERADEIRA TEMPESTADE DE HERADEIRA Pra conhecerem outras bandas É normal esse tipo de sonho dos nobres Eles mataram ele, butiaram o corpo dele E acho que venderam os índices Mas não é o caso Mas E vocês se encontram nesse exato momento No balão do Bob Voltando a Rochesfallen A capital de Baleafeld Onde vocês vão vender tudo o que vocês conquistaram E imagino eu Procurar uma forma de reviver Um amigo de vocês, Kalil, que sucumbiu no combate Então Estão todos vocês aí no barco No barco voador de vocês No marship de vocês Mas Bob, o baloeiro goble Ele está lá Dirigindo o balão, tudo feliz E uma pessoa Que vocês salvaram também recentemente Isso vocês lembram dela Lembram dela? Sim É, mercadora, né? Isso, isso E estão todos aí Podem conversar entre si Eu queria A gente sempre pode mandar um falar com o Mortis Vai ser entrando na conversa Ah, sim Ah, Fox É Fox, certo? Sim, sim Ah, muito interessante o seu modo de combate Como funciona direito isso aí? Assim, você tenta trapacear de dois jeitos diferentes e soma eles Normalmente dá certo Pera, 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 pera Se trapacear Ah, digo Você pode utilizar de meios arcanos e outras artimanhas Para conseguir vantagem em combate Mas assim, o jeito que vocês luzam também é muito impressionante Obrigada Você pega sua arma e atira E parece que as magias saem aparentemente delas Certo? E se intensifica com o poder e tudo Normalmente me ajuda a canalizar as magias Depende Às vezes é mais para precisão Às vezes pode ser para que ela funcione melhor Você não tem muitos problemas com elas aqui no reinado? Claro Mas assim Eu meio que esqueci Quando eu cheguei aqui no Nesse Nesse reino Eu fui obrigado a A utilizá-las Para conseguir salvar aquele garoto Que descobrimos que virou um vampiro depois Mas Independente de eu ter ajudado ele O pessoal queria me prender Eu estava com o porte dessas armas Assim, eles não me prenderam Por causa do porte das armas, na verdade Só eu confiscá-las Mas quando eu disse que Eles não deveriam fazer isso Porque foi eu que fiz Aí eles me chamaram de traficante E aí me ferenderam Você não é muito esperto, né? Eu estava nervoso Eu estava no meio do combate Eu não ia ligar para essas coisas Eu acabei de salvar o menino Eles não me prender Qual é a lógica? É, realmente faz sentido Foi injusto desses caras que te prenderam Calil está desapontado com vocês Calil está morto Calil não está aqui para ficar Morto não fala, né? Bem Eu queria fazer dois comentários Primeiro, obrigado pela carona Afinal de quando eu estou no barco de vocês E nem falei nada O barco é meu, na verdade O Bob fala lá atrás Enquanto ele mexe uma vela É, realmente o barco é dele Mas o que exatamente vocês vão fazer agora? Tirando ressuscitar o paladino Bom, a gente está em uma missão muito, mas muito difícil Lá vai o fim, Bocão Contar a nossa missão para as pessoas Nessa hora O Fox pega um caderninho Dá a mochila Abre e começa a anotar Continue O fim, a gente nem sabe se pode confiar nele Se já está contando o que a gente vai fazer Se a gente não pode confiar nele Porque ele está aqui no barco É uma boa pergunta Eu não preparei queda suave hoje Bom, eu não diria que a gente não pode confiar nele até o momento Ele se provou um bastante aliado Nos combates lá Ele nem precisava, tipo, ter ajudado a gente E ainda assim Ele ficou do nosso lado o tempo todo Realmente Ele ajudou a gente lá E ele provou que Parece que está do nosso lado Porque não As habilidades deles podem ser bem úteis Eu faço assim Estou de olho para o Fox Estou de olho em você Faço legalzinho Bom Nós vamos De encontro com a tormenta Sim, mas agora falando sério O que vocês compreendem de fazer? Então, realmente, é sério A gente pretende ir contra a tormenta Ah Fox Fox, você acabou chegando agora Então, você não está exatamente por dentro Das nossas missões, mas Bom, a parte da tormenta é meio verdade A gente está meio que Em uma espécie de busca de artefatos Que De certa forma Estão relacionados à tormenta E A gente teme que A tormenta esteja atrás deles também Então Querendo ou não É possível que Em algum momento A gente acabe Encontrando com Criaturas da tormenta Novamente Nesse caso Eu acho que Parte da minha missão Terminou Meu antigo mestre Ele me mandou uma missão Para Encontrar pessoas Para me ajudar A explorar a tormenta Na verdade Não exatamente Explorar a tormenta Mas Ele me deu uma missão Para anotar Todas as coisas Que eu fosse Presenciando Me aventurando Aí eu estou escrevendo Um livro sobre essas contas E Um dos objetivos Que ele queria Que eu Anotasse Era sobre O que existe lá Bom Já existem vários estudos Sobre isso Talvez você consiga Informações na Academia Arcana Mas Eu saí de lá Mas viver isso Seria mais legal Fala aí Ok Os dados Não são muito precisos Na verdade Eu vim da Da Academia Arcana Meu mestre Era de lá Ele morreu? Ah sim Eu não sei exatamente Ele disse que já tinha feito Aquilo que deveria fazer Entendi Isso tem algum sentido Ele sempre falava Falava de formas estranhas Bom Se quiser continuar com a gente Você será bem-vindo Para mim Seria ótimo Eu aproveitarei E farei Alguns estudos Sobre vocês Passaria aqui No meu caderninho Por favor Me deixe fora disso Ela é meio tímida Mas se apertar Ela fala Prefiro não ser Objeto de estudos É um animal É um animal De extinção É então Pô Knara Você tem que interagir mais Quê? Você tem que interagir mais Mas eu interajo Eu só não quero Virar uma Um conto infantil Ora pois Meus contos não serão infantis Serão épicos Ah lá Ele até riu Como não pode Que ele tá nisso Você realmente Não é muito esperto Né Criado com Com todinho Oh Desculpe interromper Meus senhores A vendedora Marcia Vai até vocês Eu gostaria De agradecer novamente Pelo que fizeram Vocês salvaram Minha vida Literalmente Livrando daquelas Criadas empíricas Terríveis Ah Que isso Não foi nada A gente não podia Simplesmente ficar parado Enquanto você era atacado Bem Eu vejo que vocês São Como posso dizer Detentores De algumas posses Olha lá Olha os Os loots Que vocês trouxeram No barco Vocês a faltada De armadura De coisas assim Eu já tiro Minha arma Já vê se a mulher Queira me roubar Né Sim A gente tava pensando Em venderem No Battlefield Pra meio que pagar Os custos das viagens E os prejuízos Que tivemos Bem Se vocês quiserem Posso ajudar vocês A se equipar melhor Eu sou um vendedor Eu tenho alguns contatos Pode ser muito interessante Mas que tipo de contatos E como você pode ajudar a gente Bem O que vocês precisam exatamente Arva Equipamentos Mais dinheiro Vida Também Bem Vocês salvaram a minha vida Eu realmente devo a minha vida a vocês Vocês sabem Nós mediadores Podemos comprar coisas Com um sorte de desconto Eu posso tentar vender pra vocês Um pouco abaixo Do preço de mercado Eu posso pesquisar Bons compradores Pra vocês E cuidar disso Pra vocês se quiserem Não se preocupar com isso Ah mas Por que você faria isso Realmente a gente não Não foi nenhum trabalho nosso A gente só estava no lugar certo Não era certo Bem Vocês se salvaram Eu devo a minha vida a vocês Além do que Vocês parecerão Ótimos clientes Incerteza que Podemos educar muito juntos Eu já estou gostando mais de você Do que do Fox Olha o blog Bom Se não for nenhum problema Seria uma ótima parceria Se não for nenhum problema A gente aceita sim Vem Ah Ela tinha um papelzinho O que vocês querem Os senhores Eu posso tentar Buscar em lugares longínquos Do mundo Para trazer pra vocês Olha só que demanda um pouco Mas certamente Eu encontrarei Bem Em termos de regras Vocês podem encomendar Itens com ela O preço vai ser um pouco menor Que o preço de mercado Vai rolar uma porcentagem Para ver Quando ela conseguir rebaixar Vai ser muita coisa não Sabe Melhorando Com a forma Ela vai subindo de nível Tá Com a mercadora melhor E fazendo mais contatos Mas se vocês encontrarem Um mercador Aí Que tipo Outro mercador Basicamente Vocês podem Fazer uma Aliança entre eles E conseguir mais desconto Esse tipo de coisa Sabe Vocês vão ter um staff De mercadores Que vai acompanhar vocês Ajudando vocês Então ela consegue reduzir Até 15% De falar no dado Que foi Sabe De mercadoria E Ela consegue Viajar a qualquer lugar Do mundo E a transição da mercadoria Pode ser que ela demore Para encontrar Mas vocês não precisam Ir atrás da mercadoria Vocês pensam Putz Eu quero uma espada Que só existe Lá em Zacnarof O Reino das Armas Vocês não tem lá Vocês mandam ela Lá vai E traz pra vocês Ah beleza O negócio agora É ignorar a tormenta E sair salvando mercadores Sim Eu também acho Tormenta Deixa a tormenta lá O melhor ainda A gente pode pegar Umas crias vampíricas Colocar os mercadores Em perigo E salvar eles Não ficar só Esperando alguma coisa Acontecer Basicamente Eu quero um item mágico Que não tem Na cidade Vocês podem ir pra ela Ela vai procurar Em algum lugar E traz pra vocês Ok Inclusive encomenda Vocês querem levar uma coisa Custom Que não existe Tem que mandar fazer Ela manda fazer E tal Lá na cidade De Tectora Ou em Inglaterra E traz pra vocês Beleza Vou pensar Vamos ver certinho E vamos pedir sim Me joguei que vocês terem uma lista De coisas pra ela Antes de você agora Tá Não vai chegar agora Também Tem que vocês terem que vocês Faz a lista agora Vai demorar algumas semanas Pra chegar Vocês fazem a lista De coisas pra vocês Terem pra ela Ela fala Uau Quantas coisas É da vocês Trabalho achar isso Pra vocês Adoro fazer isso E ela guarda Na bolsa delas E depois de Acho que 3 dias De viagem Se não me engano Vocês estão Em outono Com o céu Batei cheio de névoa Pela manhã Tá frio 10 graus centígrados Mas vocês chegam Na cidade De Rochesfalen A capital Do reino De Belefeld O reino dos cavaleiros Do reino da luz Nesse tempinho Eu vou Consertando minhas Argos Que ficaram tudo Bichada Na última aventura Vocês querem conversar Mais entre vocês Antes de chegar aqui Com vontade tá Eu cortei aqui Mas podem ir Não Teoricamente Eu Só vou ficar Fazendo os concertos Não Coitado Vamos reviver O Kalil Beleza E o balão Estaciona aí Na entrada Da cidade Onde ele ficou Parado outra vez Vocês descem E vocês estão Novamente Costas falem Vocês estão Carregando aquela Espada de Calmyr Que vocês vão Teoricamente Vendendo um templo De Calmyr Aqui Pra conseguir O preço integral Dela E imagino Que alguém Estaria carregando O corpo do Kalil Quem tá fazendo isso De novo Eu Ou O Cassius Cassius não É rancoroso Ele quer me matar Não Tô levando Tô levando Beleza Eu vou querer comprar uma arma Só Pode falar Não Só vou dar uma Andada Pela cidade Pra ver se eu escuto Alguma coisa útil Alguma informação Beleza Então Qualquer item Mais um Que vocês querem Comprar Vocês acham De boa Na cidade Pra nem rolar Mais um Só pagar Sempre procura Ligar um pouquinho Demora algum dia No máximo De algum tempo Pela cidade Pra encontrar esse item Você vai de loja Em loja Ah você tem Espada Mais um Você tem Não sei o que Mais um Sabe Você prova No provador De sapatos E acha Eu vou retirar Dinheiro E comprar Oi Eu vou pedir Pra Eu esqueci o nome Dela Pra mercadora Marcia 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 Pra ela Dar uma Uma volta Procurar Algum Tower Shield Mais dois Mais três Se ela conseguir Certo Alto ou baixo Danilo? Alto Olha Mais 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 três Não achou Alto ou baixo Pro mais dois Alto Não Se você deixar Ela esperar Um tempo Ela acha Sabe Alguns dias Ela acha Quanto tempo A gente já vai ficar Com vocês Teoricamente A gente vai Reviver E depois Tem que Pra unir Sem continuar A lição De vocês Que era Ir até A caverna Do saber Vamos abrir Aqui o mar Pra vocês Verem Tipo Teoricamente Vocês vieram Aqui pra Rochas Faden Pra deixar O neto Do barão O menino Agosta E agora E agora Que ele já está Em segurança Com a família Da noiva Da mãe Dele Vocês Tem que Chegar Até A caverna Do saber Eles estão Aqui Rochas Fabi A caverna Do saber É Aqui Quanto tempo De viagem Não lembro Peraí Regras Cadê as regras De viagem A movimentação De balão Vocês andam 160 km por dia Então Ah Uns 4 dias Ok É 4 dias Eu chego lá É perto De balão Andando Seria maternidade Ah O problema Na verdade É Yuden Que Não é exatamente Um Um reino Muito Amigável Exatamente Exatamente A evolução Por Yuden É que a gente vai passar voando Não é Sim Isso ajuda Eles tem artilleria anti-aérea Eles tem um exército bem foda É o maior exército do reinado Vocês acham que eles não se dariam o trabalho De abater um balão Sabe Pra que eles fariam isso Eles olhariam assim Um balão E um goblin Essas coisas caem sozinhos Arrebenham Isso Não é Sem ofensa Não se preocupa Eu perdi alguns primos Assim já Esse cara tem prima Ele é muito conformado Então né Bem Vocês levam Fini Você leva o O O Kalil O Kalil O Kalil O Fatima Pra ser revivido Vocês encontram aí Basicamente Maduro Da Jelly Hanna E ela Faz a A magia de reviver Ela basicamente Prepara Um corpo feito de barro Madeira e folhas Coloca em contato Com o chão Com o solo Coloca o corpo do Kalil Do lado Tira uma mecha de cabelo Dele assim Sabe Que prega Nesse boneco Que ela fez E começa a entuar Cânticos Com a natureza E tal Ela fica lá Quase uma hora Sabe Fazendo Cânticos Cantando 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 A gente tava junto Mas sabe Pode estar tudo junto Ela tirou O bagulho do Kalil Ela tirou uma peda de cabelo Dele Ah não Ela não tirou A coisa Ela não tirou Inclusive Ela já coloca Um plano Na cara Do outro Boneco De madeira Ela fala pra você Que Caso vejamos A face De um servo De Asger Ele pode Pôr seus poderes Então Tá bom Mas o do morto Como ele vai mudar De raça A gente pode ver Depois que ele mudar De corpo Eu acho que não tem problema A gente vai ter que ver Depois que ele me dar De corpo Não Certeza Já Acho que Machei Eu já Mandei É o Terry Kills E ela faz Os Cânticos Entornações Faz uma hora De reza Assim Até que Pode tudo Com uma energia verde Forte Cegante Você tem que fechar o olho Pra conseguir Não ficar cego Com essa luz E quando a luz apaga Ricardo Você abre os olhos Os seus olhos Estão estranhos Parece que você consegue Ver melhor com eles Do que antes Sabe Tipo Com aquela luz forte Assim Que você fica muito Tendo o olho Mas quando você Começa a abrir Você acostumar com a luz Em volta de você Seus olhos parecem mais Não posso dizer Afiados Você vê detalhes Que você não via antes Eu meio que acordo Com aquela dor no olho Coloco a mão no rosto Eu já olho pra minha mão Eu falo assim Ué O que aconteceu? Me sinto diferente Bom Se eu sentir que eu tenho Um paninho Eu vou segurar E vou levantar Você quando vai Colocar a mão No paninho Sem querer Você leva a mão Pro lado do rosto Você sente a sua orelha Cara Ela tá pontuda Mas que Coloca agora a mão Nos peitos Eu fico assustado Tá ligado Eu olho Oh shit Isso você não Branco Você vê uma mulher Na sua frente Vestindo roupas Feitas apenas de folhas E galhos E ela fala Bem-vindo de volta A um plano material Senhor Kalil Alihan Eu trouxe de volta Eu acho que ele voltou Com um pouco de erro Mas tudo bem Não tenho os controles Sobre como a pessoa Deve voltar O corpo que é trazido Pra ela é aleatório No caso Alihan A Lihana gosta de elfos Sempre volta elfos Ou meio elfos Incrível Pelo menos Dessa vez Estou vivo Bem diferente Do que eu gostaria Mas vivo É tudo bem Ele não se importa Ele se cobre inteiro Também Mas não vai fazer diferença Atualmente Eu tenho apenas Um pano no rosto Se eu boto Num corpo pelado É O corpo A gente pode ver Você não pode ver O rosto Exato As vergonhas Ficam à mostra Calil Por favor Na falta de respeito Me desculpe No meu corpo antigo Eu não tinha Não tinha por que Passar vergonha Com esse negócio Eu começo a me despir Do meu outro corpo Pra pegar minha roupa Isso parece tão errado Ele tá pilhando morto E se vestindo com ele Só que era ele mesmo E tipo Você está novamente Vestido com a sua roupa de guerra Você vai deixar ele ver O seu rosto Anterior Calil Claro A gente já viu Eu não vou deixar Vocês já viram Vocês eram uma olhada Assim Semblante Vocês eram parte Do corpo dele Parece um rosto normal Rosto normal Tem 18 carisma Rapaz Mas pode ser Você pode ser Só bom de papo Você não precisa Ser necessariamente Bonito Não Eu quero ser chato Puta merda Ele vai Pegando Pegar armadura Pegar o World Spice Beleza E você está de volta A vida E estão todos vocês bem Estão todos vocês bem Estes controles de vocês Kinako Rola pra mim Diplomacia Pra você obter informações Tá Vamos voltar Aqui pra Roxas Fallen Não foi muito bom Tirei dois No dado Olha Você ouve pessoas Falando Sobre Estranhos rumores Ali na fronteira Com o Yudem Sabe A Belefe Foi a fronteira Com o Yudem Estranhos rumores Sobre uma pequena Vila Pequena Sabe De uns 30 habitantes Que aparentemente Foi dizimada Do dia pra noite Ninguém sabe O que aconteceu lá Vixe Tem como Eu tentar Saber mais Ou não Você pode Gostar Mas não tem A premissa Ah Como Provavelmente A gente vai dormir Aqui E de manhã Eu vou Continuar procurando Então Saber Mais Beleza Pode rolar de novo Diplomacia Não Tá bugado Tá bugado Esse negócio Tocanagem Esses dados digitais Tipo Você só ouve Essa história aí Você nem sabe Se é verdadeiro ou não Sabe Se é verdade Que isso aconteceu Se é mentira Mas tem muita gente Comentando De que um pequeno Vilarejo Pequeno Sabe Um pequeno Vilazinha De comerciantes De agricultores Lá de Juden Desapareceu Mais ou menos Para a fronteira Com o Belefeld Mas Ninguém sabe Se é verdade Se é o pessoal De Juden Tentando eliminar Uma própria vida Deles Que eles não gostam Sabe Tem várias teorias Falando pela cidade Beleza Será que Ficou o dia inteiro Fazendo isso Faz algumas horas Fazendo isso O cara Está de volta A vida Como um elfo Eu imagino Que vocês se reúnem Na da tarde Numa taverna Que vocês têm Combinado Para vocês Encontrarem Ok Depois eu Queria ir Às compras Pode Eu tenho dinheiro Estão todos Dois dias Para fazer isso Mas No seu caso Vale a pena Sua arma é especial Já Não sei No seu caso Vale a pena Mas É difícil Achar alguém Para encantar Mais um É tranquilo Mais um É rapidinho Você consegue Encontrar Na sua cidade Mas Que só Em renos Mais mágicos Mas mais um É de boa Toda cidade grande Vai ter pelo menos Um mago Capaz de fazer isso Eu vou pedir Para encantar Para encantar Eu queria Procurar uma Abraçadeira Do arqueiro Também Quanto que ela custa? Dois mil Cinco mil Alto abaixo Alto O que você acha? O que você acha? Aê E vocês estão Na taverna Aqui Todos vocês E tal E entram pela porta O Kalil E o Fim Quer dizer O Fim E um elfo E aí pessoal Todo mundo aqui já? Sim Que isso? Ah então Esse aqui é o novo Kalil Ué Isso não tava junto Quando tomei o resto? Não Acho que tava só o fim Foi como você acha Eu tava lá olhando Depois eu fui procurar Informação Mas pro resto de vocês Caso usassem o foco Esse elfo é novo Ele quis imitar Meus cabelos loiros É isso É o que eu quero Bem-vindo de volta Muito obrigado Você pode ver Que ele tá meio descontente Com o corpo dele Ouvi dizer que Alves são Excelentes arqueiros Eu já era Um excelente arqueiro Bom, mas você morreu Então você não era Tão grande assim Cara Eu era excelente arqueiro Não tanque Não tô sentindo nisso Rapaz Metade do grupo já morreu Pelo menos uma vez Não, foram só duas pessoas Vai se tornar muito comum O Arce morreu na Na verdade Desfogou da background Cara Caio Quero ver se tem Na cidade Mas vai fazendo aí Que eu vou ver o nome do item Beleza, beleza Eu falo pra Pras pessoas Lá o que eu ouvi Mas eu falo que é Só um boato Que eu não sei Se realmente é verdade Ou não Tá tendo esse boato aí Que a vila foi destruída Do dia pra noite Sabe dizer onde fica Essa vila Que não É É onde Eu sei Caio Ela não Você sabe que é mais ou menos Na fronteira de Uden Com Belefeld Mas ninguém sabe Nem o nome da vila Sabe Apenas comenta Que uma vila foi destruída Ah Eu falo isso então Bom Vamos ficar de olhos No caminho A gente ver alguma coisa E a gente Investiga Mas não é nossa prioridade Ah sim É só mais pra gente Tomar cuidado Vai que a gente Passa por lá Né Beleza Ah O game quer que Faz alguma coisa Na cidade Pra gente Comprar itens E tal Ah Beleza Só tô Assim tô Economizando Trazer as pessoas De volta é caro Uai Mas você não Vai comprar Negócio de Cariza Mais um Mais dois Não Tô Economizando Quanto que é Pra comprar Alguma coisa de De treza Mais dois Quatro mil Eu não sei Se eu compro Ou não É sempre É bom Isso aqui é comprar o que Exatamente Farel O que você está querendo Exatamente Não Tô juntando grana Pra ver se eu consigo Pegar um item de carisma Melhor depois Ah tá Eu acho que não vai ter um Dervish Quanto custa isso? 10 mil Tem chance de ter É baixa Mas tá aí Agora tem 10 mil Tem que ver o caminho Se ela consegue Num preço mais Bacana A gente vai comprar Outra varinha de cura A gente tá precisando Como é que tá? Não sei Varinha de cura Deixa eu ver É uma boa pergunta Fim, como é que tá a varinha? 50 mil Estão procurando Vara de cura Moderada 25 cargas Vara de cura 20 cargas A varinha de cura Moderada Tem 25 Nossa E a normal 20 Sabe? Acho que dá pra aguentar Até a próxima Cidade Por enquanto Eu vou segurar Algum dinheiro Eu vou pensar Em algumas magias Tradicionais Depois No Grimória Beleza Ok Eu vou ver Se ela consegue Não crescer mais Camarada Esse item Beleza Ela pode conseguir Por 9 mil Se ela rolar bem Alto ou baixo Vê se na cidade Primeiro Alto Não tem Se pedir pra ela Ela encontra pra você Vai demorar um tempinho Mas ela encontra Tudo bem Acho que é o tempo De eu juntar uma grana Então tudo bem Ah, eu tô esperando De eu juntar grana Pra ver Se os descontos melhoram Também Espera salvar Mais os mercadores Ah, não vai ser Tanto Mercadores vão achar Assim não Existir mais mercadores Sim Beleza Bem Então Alguém vai Quero fazer uma Com essa cidade Podemos partir O Caio Vale mais a pena Pedir um escudo Mais três Pra ela Ou a gente vai Pra algum lugar Ou sei lá Pra encantar O mais um Olha O que vocês sabem É que a próxima viagem Que vocês vão fazer É pra Caberno Saber Vocês não sabem O que vocês vão depois Se vocês quiserem Falar Putz Vamos fugir Da nossa viagem Normal E vamos falar Pra Valcária Vocês podem Se vocês quiserem Mas Só não recomendo Bora pra Winlow Dizer que tem Muita coisa mágica Eu posso ajudar A procurar Informações Sobre aquela Cidade Que desapareceu Você pode Rolando Eu vou fazer isso Fox Você sai perguntando Na taverna E uma das pessoas Sala pra você Não Não é um mendigo Mendigo Sempre tem informação Nunca dá certo Isso Essa meia orc Ela fala pra você Ah a cidade Era a Yuden Que desapareceu Seria uma raposa Sim sim Então Eu ouvi dizer Que a cidade Nem tinha nome direito Era basicamente Um grupo de vilas Que se juntavam lá E desapareceu Simplesmente Aconteceu Surgiu alguma coisa Um monstro Uma criatura Sei lá Destruiu tudo E eu ouvi dizer Que por conta disso O exército de Yuden Mandou um destacamento Lá Pra investigar o que aconteceu E a tia passou lá Esses dias Por perto E disse que aconteceu Esse tipo de coisa Aí teoricamente Ninguém pode Passar por lá Bem Na vida eu acho que não Mas a vida é pequena Não deve ser um Desenvolvimento muito grande Obrigado senhor Senhora Olha pra minha cara Sua senhorita E ela Olha pra você Feio Enquanto ela bebe cerveja Sai da taverna Ela não ficou feliz Eu corro Beleza Mais alguma coisa? Não Não Você não vai despedir Sua família Filho Ah é Na minha família Sim Vai apresentar Você vai com ele Vocês vão ficar na taverna Eu vou Eu vou seguindo o filho E eu vou ficar por aqui Milde Deixa vocês malucos Pra trás Não Eles vão querer dar um abraço A minha irmã Só o Fox Funciona com você Teoricamente E aí Fox Você não conheceu Minha família? Não É Vamos lá E tem uma casinha Meio de boa Tá só A gente é um pouco Milde Tadinho Eles começam a caminhar Pela parte de baixo As cidades que estão agora Tem a taverna As lojas e tal E começam a uma parte Um pouco mais Alto nível As coisas começam a ficar Maiores e maiores Cada vez maiores Até que se tornem Pequenos Palacetes E entre um desses Pequenos palacetes Está escrito na frente Mansão Silverwind E é pra onde O filme está se dirigindo Ah, sua família Trabalha para essa casa? Quase isso Quase isso É, vamos Entra Só não repara Na bagunça Deve estar lindo Deve estar lindo Brilhando E vocês entram Assim, é uma casa bonita De conto de fada Sabe Toda ilusente E tal E assim que vocês entram Um mordomo Vai aprender vocês Jovem Maestri Aqui devo anunciar A sua A sua A sua chegada Tem alguém aí A sua mãe E sua irmã Se encontram no momento Seu pai E seu avô E seu irmão Voltaram para a Norm Onde elas estão? A sua irmã Está no jardim E sua mãe Está na biblioteca No momento Tudo bem Obrigado Eu vou até a biblioteca Fox, você quer alguma coisa? Quer um chá? Um café? Uma torrada? Não, por enquanto Eu quero dar muito trabalho Tudo bem Vamos lá E você vai até a biblioteca Lá, né? Uhum Deixa eu me arrumar Que era a sua mãe Aqui, peraí Essa aqui E você vai lá E está a sua mãe lá Lendo um livro de poesia Toda entretida Ah, mãe? Ela vira assim Filho, você voltou Como você está, meu filho? Ah, tudo bem Tudo tranquilo até por lá É um pouco de trabalho Mas conseguimos resolver Fico feliz por isso O seu pai e seu irmão Partiram para a Norm Eles pediram para avisar Quando você estivesse de volta É claro Se você voltasse Ah, entendi Bom, na verdade Eu vim aqui Porque eu já estou partindo Já? Novamente? Você acabou de chegar? É, mas temos outras missões Para Para concluir Bom, ah, é verdade Esse aqui é o Fox A gente conheceu ele lá Quando ele fala assim Nós temos outras missões Para concluir E eu falo É, eles falaram Que vamos explorar a tormenta Eu não lembro se ela estava sabendo Mas eu acho que estava Nossa, pera aí Ela espirra O que? O que? Saúde? Como assim Explorar a tormenta, filho? Você está com febre Ela está com a mão na sua testa Assim, sabe? Não, não É que Bom, a gente vai ter que ir para lá A nossa missão É para lá E Bom, a gente tem algumas coisas para fazer Se preparar Mas Tudo indica que vamos Ir contra a tormenta Eu já conversei com Meu avô E ele Até que Aprova e fala para eu ter cuidado Parece que agora Ele está me olhando com outros olhos Não é como se pudesse impedir Se eu pudesse Eu impediria Mas como eu não posso Eu desejo boa sorte, meu filho Que Os deuses da música Eu acompanhem Nimby Mara E Calmir também Muito obrigado Bom, tem aqui O pessoal está esperando Eu vou dar tchau Para a irmã Eu vou até O jardim Você sai da sala Ela fica sozinha Lá com o coração na mão Sabe? Meio que desesperada E Você vai até o jardim E está A sua irmã Tipo Dançando Sabe? Meias flores Assim, sabe? Tipo Proto de uma árvore E tal Dançando feliz lá Você não consegue Parar de dançar Mesmo, né? Maninho Como você está? Como foi a sua missão Lá nos vampiros? Olha Foi bem interessante Vampiros são mais fortes Do que eu pensava E quem é esse Seu amigo raposo aí? Ah, sim Esse é o Fox A gente encontrou ele lá Ele é um vampiro também? Não sei Você é um vampiro, raposo? Assim A gente está andando no sol Isso já dá uma pista É verdade Vampiro não pode andar no sol Ela vai até você Assim E passa a mão no seu pilo Como você é fofinho Oh, oh, oh Ei Tá fofo Obrigado Tô todos originais Bom Eu vim aqui pra me despedir Nós já estamos partindo De novo E pra onde vai dessa vez? Ah Lá Esqueci uma cidade É verdade Esse lugar Você vai estar com a caverna do saber É um lugar Chamado caverna do saber Hum Acho que fica em Uden, né? Uau Pra aqueles lados Uma pessoa que não gostava De sair de casa Até que vocês saíram muito Ultimamente Foi pra Sambúrdia Foi enfrentar vampiros Agora é caverna do saber Você está mudado, maninho É Estava precisando, né? Vida de festa Estava difícil Tem? Boa sorte Ela te dá um abraço Um beijo Na bochecha Assim, sabe? Uhum Eu retribuo e falo Ó, próxima vez que eu voltar Quero ver você dançando ainda melhor, hein? Mas é claro Irei assistir uma apresentação de vocês Estarei aguardando Vamos combinar uma Quando estiver por aqui Uma grande Uma grande apresentação Tá bom, então Bom Tchau Até mais Beleza E você volta Junto com seus amigos, né? Alguém quer fazer mais alguma coisa? Ou podemos partir? Pode partir Vocês chegam até o Bob novamente Todos vocês seis Então, meus amigos Para onde vocês querem ir agora? No táxi do Bob? No táxi aéreo do Bob? Caverna do Saber? Vambora Quando vocês pegam Um mapa assim Mostram pra ele o local Vocês têm certeza De querem ir pra Yudrey? Parece que é pra onde A gente precisa ir Eles não gostam muito De, como posso dizer Não humanos lá Temos um minotauro Um elfo Uma raposa E um goblin Ah Eu consigo lidar Com isso facilmente Bem Eu devo ter alguns primos Que foram presos lá Então, vamos lá Quem sabe A gente já não solta Algum deles E O Airship Toma os seis De Flash's Falling E segue Em direção A Caberna do Saber Em Yudem O quão seguro É esse balão Ah, depende Você Como posso dizer É bom Como posso dizer De colamento defensivo Hum Eu Eu acho que eu vou Voltar pra cidade Pra aprender Pega um pergaminho Daquela queda suave Você acha? Essa magia É nível baixo Eu acho que é Excelente Um minotauro que eu diga O único problema Que a gente teve Até agora Foi algumas rocas Mas tá suave Que foi uma roca Ela quase matou Minotauro Deixa eu ver Se tem Bem que podia ter No Spellbook Lá do Do Pepus Né O Pepus Não andava De De coisa De balão De Goblin E você pode Comprar Pergaminhos Você acha De nenhuma magia Tranquilo Hum Tem Fireball Eita O Pepus Era forte Rapaz Eu vou até Copiar Algumas magias Dele Aqui no Grimório No meu E O balão Toma os céus De Belefeld E começa Cortando as nuvens Em direção A Yudem Nos primeiros dias De viagem São três dias De viagem Até começando a saber Vocês gastaram Um dia Aqui na cidade Fazendo Uma coisa de vocês No segundo dia De viagem É um dia Bastante quente Tem uma onda De calor Um dia Bem mais quente Que o normal Mas 13 graus Ainda é bastante frio Não exatamente Um dia Meu Deus Que absurdo E vocês apreciam A paisagem De Belefeld Quase sem nenhuma nuvem Na verdade Nesse dia Porque não tem nuvens No céu Nesse dia Mas Vocês veem Basicamente Planícies Sendo cortadas Por vales Pequenas florestas Um feudo Aqui e ali Vocês passam Por cima De vários Pequenos castelos De cavalos Correndo Cavaleiros Treinando Tudo isso de cima As pessoas apontam Veja mãe O balão Sabe Dando um tchauzinho Assim que fiz lá Lá em cima E isso foi O primeiro dia De vergonha de vocês O segundo dia Também está um dia Quente Também é uma onda De calor Bastante alta 16 graus Está bem quente Está bem quente O vento Está 16 km por hora Então é um vento Digamos assim Um pouco mais forte Do que no dia anterior Que era zero Não tinha vento Nenhum no dia anterior Então o balão Até ganha um pouco De velocidade Nesse dia Então o vento Está a favor de vocês Então vocês conseguem Até um pouco mais Sobto que normal Vocês estão sobrevoando Assim a Yuden E assim que começa a Yuden Aquelas padrarias Aquelas planícies grandes Que vocês estão Costumados a ver Meio que cedem Para pequenas florestas E não na frente Vocês conseguem ver Um grande charco Uma grande charneca Sabe Aquela região pantanosa Cheia de pequenas poças D'águas E água Lamacenta Vocês estão Começando a sobrevoar Sobre essa charneca Vocês estão aqui Mais ou menos Vocês estão aqui Começando a sobrevoar Essa parte aqui E quando vocês estão Quase chegando Sobre a charneca De repente Vocês viram um barulho Isso não é bom Cara O Bob fala Eita porra Vocês olham Para o lado Assim E lateral do balão Tem uma bala De balista Sabe Aquela flecha de balista Uma lança gigantesca Que perforou o balão E ele está perdendo o bar E ele está perdendo o bar Ah meu Deus É isso realmente não é bom Segure-se Pode ser Que é uma suave Essa queda E ele vai até o O O volante E começa a tentar Baixar o balão De modo a não Sofrer muito Sabe E ele O balão Começa a balançar Se enxacoalhar Fala em reflexos Para mim Todos vocês Ah coisa boa Ah Eu acho que eu caí do balão Calma Calma Ninguém caiu do balão Ainda Vou colocar o toque De vocês aqui Despediram Uh Eu caí do balão É Se pá É Reclame de self De novo 2x da minha fecha Meu Deus Tem que pegar outro toque Na verdade Beleza Falta aqui Enrolar Falta Todo mundo Rolou Ah Arsene Eu vou Eu vou usar o bagulho Lá pro Arsene Enrolar Eu Eu caí do balão Eu Eu fui Traspassado Pela balista Nossa senhora Calma Não vai acertar Meu balão É Esse aqui Esse Beleza Ah Falta Você rola de novo Não é? Mas você tava usando o bar de performance Ah Então Acho que eu Eu É Então É Não deu Tá Tem que Calma Tava Viu Falta O balão Dá uma tremida Assim Chacoalhou muito forte E tipo Você perde o equilíbrio E começa a deslizar Pra fora do balão Todo mundo Rolem mais um reflexos Na segunda Não Na segunda falha Ele tomba Cara Tipo Você tá caindo por pouco Assim Você segura Tipo Na ponta Do Na Tipo Sabe Na Aquele apoio Que falta no balão Assim Basicamente Aquela Você pendura Ela segura a mão Me dá pra fora Mas segura do lado Parapeito Parapeito Mas o de vocês Tá bem Sabe Nenhum de vocês Tá tão mal Cara Fim Você agora Também Perde equilíbrio E vai em direção Ao ar Sim Rola Você agora Só fim Último reflexo Se você consegue Segurar lá Ou não Tem alguma corda Que dá pra pegar Pra dar pras pessoas Caio Dá pra fazer Cara Você segura Assim Tá caindo Quase tá caindo Segura no parapeito Assim também Tá pendurado Você do lado Quase do outro Assim A gente tá calibrando Pelo menos o balão E o pai me falou Segure as pessoas Vocês não querem perder primos É Eu vou procurar corda Pra dar pras pessoas Pra jogar E pra todo mundo Se amarrar No mastro Sei lá Corda tem bastante Bastante corda Eu pego as cordas E jogo pro Cassius Pro ar Assim Pro fim Cara Eles se amarram Em cordas Aí O ar Assim Eu ganho Vai dar a mão Pro Cassius E pro Arsene subir O Cassius Não pro fim E pro Arsene subir Eu fui lá Ajudar eles Eu fui dar corda Ajudar Eu fui dar corda No poste No mastro Do balão O Cassius O seu pai Já tava amarrado Eu já amarei Ele já Ele já tava amarrado Faz tempo Cassius Cada vez mais Você tá convidado Que a sua coisa De não é bom Sair do chão Se outra vez Você é do chão Dá problema Exatamente E cara E vocês conseguem Trazer o Arsene De volta pro balão Chacoalhando Então o instável O Bob Faz o melhor que ele pode Mexendo no guidão Mexendo as velas Pra melhorar Até que Aparentemente Ele consegue estabilizar O balão De alguma maneira Mas o balão Tá em direção ao chão Sabe Ô Kai Eu consigo subir E arremendar O furo Você acha Que talvez não dê tempo Sabe Você acha que Até você chegar lá E arremendar Ele já caiu O furo foi muito grande Não foi um furinho Ah beleza É uma fucking balista E vocês veem Lá no chão Mais ou menos Porta de onde O balão Onde vai cair Um pequeno grupo De homens Meio que se preparando Pra cercar o balão Quando ele cair Só pra saber Nós vamos chegar E lutar Ou nós vamos Conversar A gente precisa Chegar inteiro Embaixo primeiro Bom Com pessoas com balista Eu acho difícil Conversar E lutar Então Ah Morrer não é uma opção Eu vou procurar A balista Tá vista Cara Você vai sair Da segurança Aí do Do maço principal Vou olhar Eu vou Vou gritar Pra Kinako Procura balista Eu vou procurar Então Você olha Lá embaixo Rola pra mim Perception Eu vou tentar Aí também Pode Rola É só Perception Ou perder O equilíbrio Algo assim Só Perception É que o Cassis Tem medo De que altura Ele teria que Algo Um mil Sei lá 25 Olha Você consegue Ver Acho que Só a Kinako Consegue ver O Focas Não consegue Você consegue Ver lá Em meio A vegetação Da floresta Que tem Perto O que parece Ser uma carruagem Bastante grande Levando Uma enorme Da lista Talvez a maior Que você já tinha visto Se você já viu Alguma antes Eu grito Eu achei O que é pra fazer Agora Eu só queria Saber Se tava Perto Dos caras Porque Não tá tão perto O balão Vai cair Um pouco Longe Da balista Sabe Alguns 200 600 metros Longe Da balista Ah Beleza Bom Eu já aviso Então pra todo mundo Onde tá A balista Tá Pra todo mundo Ter uma ideia Então Ô Caio É Profissão Soldado Ajuda Em fazer Uma formação Aí Pra Abordar Dá pra ajudar Dá pra ajudar Pode rolar Cara Vocês tão caindo Vocês tem mais ou menos a visão Do que Da onde eles tão caindo Sabe É um grande Soldados Soldados De Uden Você olha pra eles E eles estão usando equipamentos Muito superiores A equipamentos daqueles soldados Do castelo Do barão Do vampiro E eles parecem ter uma disciplina Muito maior Do que a disciplina Do soldado Do convencional Cássio Você olha pra eles E a disciplina deles Parece ser tão Como posso dizer Perfeita Com onde tá a pista Você nunca viu Um humano Ser tão disciplinado Assim Você não achou Que o humano Pudesse ter uma formação Uma austeridade Em combate Dessa maneira Que Você semelha Tanto a de Minotauro Sabe Vendo e aprendendo Tipo Como vocês estão Basicamente cercados Você acha que o melhor Seria as pessoas Mais fortes Ficarem Na parte externa E as pessoas Mais frágeis Ficarem na parte interna Mas Você não acha Que você quer Enfrentar essa galera Num combate Real Pela quantidade Pelo número deles É Beleza E O balão Se posiciona aí Como vocês querem A gente Na frente Do Do War Sheep Talvez seja bom Eu e você Ir na frente Tu não viu O que o caso Se disse Ou ele pensou Todo mundo é bonito O problema não é esse O problema é que Se eles virem os outros Eu não acho Que eles vão Querer conversar com eles Ah isso é Vai na frente Humanos Eu vou ficar atrás Realmente Se bem que Eu posso estar Disgais Sim Vou lá na frente Vamos lá Posso mudar o Opa Eu vou Eu assumo Uma forma humana E vou Seguindo Eu vou dar um Se bem que Não sei se eles vão Ficar mais putos Se eu der Disgais Ou qualquer coisa Do tipo Eu vou estar Lá na frente Caio E o balão Pousa Sai aquele barulho Chacoalhando Aquela poeira subindo E vocês veem Um grupo grande De soldados Giudeanos Usando equipamentos E posição de combate Perfeita Circulando vocês E Um homem Que Aparentemente É o líder deles Vai andando Em direção a vocês Tipo É um Humano Vocês não conseguem Dizer a idade dele Para ele não ter cabelos E traços Desse tipo de idade Mas não parece ser muito jovem Nem muito velho Ele tem tatuagens Cobrindo toda a cabeça dele Assim E ele é careca E usa uma roupa Toda garbosa Assim É uma armadura completa Debaixo dessa roupa E em cima dela Essa roupa vermelha Com vários detalhes Cara de vilão Esse daí Tem cara de vilão Claramente Um mago vermelho Detalhe Então O que aconteceu aqui Por que fomos abatidos Por que vocês andam Com esta coisa Sobre o espaçário de Uden Ah Você percebe Que na mão dele Tem uma luneta Tá Tá Ah E que coisa Você diz Ela aponta pro balão Esta Deringonça Monstruosa Porque é o meio Mais rápido De poder Atravessar os reinos Você tem permissão De passar pelo Espaço Aéreo de Uden Precisa de permissão Por que não precisaria Os outros reinos Não pedem Tem Os outros reinos São incompetentes Não esperem a mesma coisa De Uden Bom Sinto Talvez tenha sido Mal entendido Mas o que podemos fazer É pra Resolver essa situação Quem tanto está com você Neste Deringonça O meu grupo Somos um grupo De aventureiros Que estamos Indo combater a tormenta Quando você fala Aventureiros Você sente um certo Asco Sabe No rosto dele De boa E Mostre-me Ah Pessoal Chegue aqui pra frente Eu vou atrás Do Cassius Eu escondo Minhas orelhas Eu vou atrás Do meu escudo Não acho que a gente Tem condição De lutar contra eles Então Cara Tipo Vocês Claramente Talvez Akinako Você está disfarçada De humana? Eu não sei Eu estou em dúvida Como é que ele Acha mais ruim Ainda Não Não estou Não Vou ficar Se bem que Eu vou Não vou Não Vou ficar De boa Vocês trazem Um minotauro Um goblin E ele olha Para o Kalil Assim E uma escória Para cá Estou feliz Que ele não comentou Do goblin Ah não Ele comentou Do goblin Estou bem Estou bem Eles gostam Mais de goblin Do que de elfo Ué Na verdade A gente estava passando Mas Sim Eles fazem parte Do nosso grupo Como disse Estamos indo Combater o tormento Deixem seus equipamentos Iremos Os manter em custódia Enquanto decidimos O que fazer com vocês Não resistam Para o próprio bem De vocês Acho que a gente Não tem muita escolha Não Cássios Você percebe Entre estes homens Um homem Pouco diferente Ele também Está usando roupa de combate Ele também Está usando Também tem um pote de soldado Mas Ele lembra muito mais Alguém da igreja Do que um guerreiro Mesmo Sabe E Você olha de Não posso dizer O canto de olho Para ele E você reconhece Ele Reconheço Você lembra dele É do Do batizado Do batizado Eu olho para ele Assim Faço uma cena Com a cabeça E espero Para ver se ele Me reconhece Ele olha Assim Ele parece que te reconhece Sabe Ele olha assim Espantado Mas Por enquanto Ele não fala nada Ele apenas olha Espantado Assim como vocês E vocês são conduzidos Pelos homens Em direção Ao acampamento Deles Alguém vai tentar resistir Resão de boa A gente não é retardado Não A gente está em uma discussão Bem desvantajosa Então Tipo Eles tiram as armas De vocês Não tiram as armaduras Nem nada As suas coisas estão nas mãos Minhas armas Escudos E coisas assim Eu não tenho nada Nas mãos Eu não tenho nada Então Se fosse o monge Os caras ficavam A arma e as pernas Opa E eles te levam Até uma Um pequeno acampamento Assim aqui no canto Sabe Neste acampamento Tem que parecer ser uma Como posso dizer Uma Carruagem Feita para Guardar prisioneiros Tipo Ela é Extremamente Reforçada Sabe Tipo É Não é uma coisa assim Feita para guardar Pessoas comuns Sabe Nem uma pessoa comum Nem mesmo Cassius Ou Finx Ou Superfortes Tinha a menor chance De estourar esse negócio Sabe Isso aqui Dá para parar um gigante Aqui dentro Então forte Nas nossas grades Ô Kai Deixa eu te falar Eu quando a gente vai Sendo levado Eu vou olhando Para procurar alguma coisa Para ver se Eu acho uma Sei lá Qualquer coisa assim Que me chame a atenção Que ajude a gente Escapar Ou qualquer coisa do tipo Olha Perception Para mim Todo mundo Pode ser só Só aqui Naco 31 Você anota duas coisas Aparentemente Apenas duas pessoas Tem as chaves Dessa grade O cara que está falando Com vocês O Marechal Cretos E o Marcos O clérigo Que parece que tem Uma chave grande No peito Que parece que Contra todo Todos os outros soldados Parecem que são Subordinados aos dois O Cretos Por ser o Marechal E o Marcos Por ser o clérigo O castelão O clérigo de quim Aqui da região Essa balista Que você viu Foi a balista Que aparentemente Atirou em vocês Ela é muito grande E ela parece ser Muito bem elaborada Melhor do que O que vocês Atirou antes de vocês Você percebe que tem Algumas lunetas Aqui em volta Dos soldados Todos eles com lunetas E aparentemente Eles estavam olhando Para cima O que é algo incomum Para caramba Porque eles estavam Olhando para cima Porque diabos Elas estavam olhando para cima E outra coisa Que você nota Aqui No cantinho Do 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 acampamento Têm que Parecem ser túmulos Frescos Pessoas que foram Enterradas Recentemente A terra meio Revirada Com aquela pedra Tumual Em cima Meio que Improvisada E tem pegadas Tipo Penas Qualquer coisa Que Porque eu lembro Do monstro Vou deduzir Que eles Estão aqui Por causa Do monstro Tem alguma coisa Que demonstre Que teve alguma Batalha Um monstro Aqui ou não Olha Você vê Algumas quebradas Mas nada que pareça Talvez ser um ataque De monstro Tá beleza Quando o povo Não estiver Vigiando A gente E der pra Falar Eu vou Falar Baixinho Pra Todo mundo Ok Eles Estar Eu também Depois que prendem Vocês Os soldados Estão em volta Vigiando Mas não Prestando Atenção Enquanto O Marcelo O Marechal Marcos E o Marcos Estão conversando Quietinho Os alfazinhos Sabe Os soldados Estão aí Mas não Estão muito Atencios A vocês Podem conversar A vontade Bom Gente Eu percebi Que tem Túmulos Frescos Tem duas Chaves Estão com Aqueles caras Lá E É um Tanto Quanto Incomum Que eles Estão Cheios De lunetas Eu Presumo Que eles Estão Procurando Um monstro Que deve Ter destruído A vila Ou Alguma Coisa Que veio Do céu Aquele A propósito Lá É o O Paladino De Kim Ele Estava No batizado Do neto Do barão Você Lembra O nome Dele Cassius Marcos 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 Talvez Ele possa Nos ajudar Nisso Ah Caio O que Que o pessoal Parece que Tá fazendo Assim Olha Rola pra mim Um sem simonde Vifael Ô Caio Vi onde eles Guardaram as Armas Eles guardaram Tipo Aqui Nessa Carroça Colocaram Todas as Carroças De vocês Aqui Tá Beleza Uau Rafael Você percebe Que eles Estão um pouco Nervosos De maneira Geral Um pouco Apreensivos Sempre tem Pelo menos Três ou Quatro Soldados Com lunetas Lindo pro céu Sabe Vocês acham Que o fato Do balão Ser derrubado Não foi Uma coincidência Porque Se eles Estavam Olhando pro céu Com lunetas Eles Lindo o balão Basicamente Normalmente Isso não Aconteceria Sabe Mas eles Estão super Nervosos Lindo pro céu Conversando Cochichando Entre si O que Você acha Um tanto Quanto Estranho Porque Soldados De Yudem Costumam Ser bastante Confidentes Pra eles Estarem Com esse Nível De nervosismo A coisa Talvez Seja séria Tem como Chamar um Paulo Nicolácio Eu vou examinar A portinha Pra caso Precisa abrir Caio Eu já tenho Uma noção Vou ficar lá Examinando Rola pra mim Um desemboadvice Olha Kinako Essa grade É super Reforçada Pra não ser Quebrada Arrombar Não é tão Difícil Assim Você acha Que com Um pouco De tempo Distração E tal Você deve gostar Alguns minutos Você consegue Abrir ela Com alguma Facilidade Até Mas Você é 30 Você tem que Dar um Take 20 Você consegue Você tem que Dar um Tempo Você consegue O complicado Mesmo É que Quebrar Essa Graia Fora De cogitação O metal É muito Firme Talvez Tenha Coisa De A Damantini Nessa Grade Porra Vamos roubar Essa grade Ela não é pura Damantini Mas ela é Alguma liga Damantini Bem mais Forte Que o normal Tá Eu vou ficar Pensando Um jeito De abrir Então O que Que você Fala Fim Para o Soldado Fala Ei O que Que tá Acontecendo Vocês Estão Todo mundo Olhando Para o céu Mesmo Depois A gente Tá Aqui No chão Parece Que vocês Não estavam Procurando A gente O que Que tá Acontecendo O Soldado Olha em volta Sim Vem até Você Aqui Ah Nós Estamos Preocupados Com Sermos Atacados Por um Monstro Fomos Atacados Ontem À noite Metade Do Batalhão Foi Destruído Um Monstro Como assim Um Monstro Vocês Chegaram A ver Que tipo De Monstro Era Ele Era grande Tão grande Quanto Um cavalo Voador E ele Fazia Um Dragão Não Não Era um Dragão Seu dragão Ele era Para a balista Ali Ele teria Morrido Eu acho Que eram Dois Monstros Na verdade Não tenho Certeza Apenas Que Bem Era terrível As pessoas Ficaram Simplesmente Como posso dizer Metade Dos soldados Se jogaram No chão Quando ele Apareceu Em catatônico Sem conseguir Lutar E os Outros Ele Pegava Alguns Ele cortou No meio Alguns Ele pegava E levantava Voo Com eles E jogava De atitudes Absurdas Nós estamos Fazendo Uma cara Bem de Aterrorizado Preocupado E Mano Não está Preso Desarmado Se ele Só for Descer Agora Fodeu Felizmente Estamos seguros Aqui dentro Felizmente Conseguimos Acertar Uma Uma bala De Um tiro Com a Nossa Balista Nele E Aparentemente Ele foi Embora Depois Disso Mas Eu não Sei Temos Medo De Ele Voltar A Onde E Tc Se ele Voltar Não Seria Melhor Que Nós Se estivéssemos Ao lado De Vocês Para Poder Voltar Não Sei Isso Não depende De Mim Depende Do Meu Senhor Bem Se Alguém Conseguir Me Descrever Um Pouco Melhor Essa Tifa De Criatura Posso Tentar Descobrir O que é Então Caio Com a Descrição Dele Dá Para Tentar Saber Olha Cara Tipo Ele Falou Que Era Basicamente Um Que Faz Um Barulho De Inseto Que Voava E Era Grande Isso Poderia Ser Muitas Coisas Quando Ele Falou Que As Pessoas Se Jogaram No Chão E Ficaram Sanecidas Ao Vê-lo Isso Te Lembra Muito A Sua Experiência Recente Na Caverna Lá Na Fazenda Do Varão Parece Ser Algo De Uma Criatura Tormenta Talvez Pelo Nível De Estrago Que Ela Fez Não Ser Apenas Uma Criatura Corrompida Pela Tormenta Pode Ser Um Demônio Da Tormenta Um Lefeu Diz Uma Coisa Como Que Tá O Efeito Da Tormenta Pra Esses Lados Sinceridade Eu Não Sei De Nada Não Sabia Que Tinha Coisa Da Tormenta Por Aqui Quando Você Fala Isso Ele Fica Meio Branco Sabe Parece Que Você Confirmou Uma Das Piores Suspeitas Que Ele Podia Ter Mas A gente Sempre Queria Acreditar Ah Pessoal Por Qual Motivo Nós Estamos Aqui Bom Na Verdade Não Dá Fazer Por Qual Motivo Nós Estamos Em Yuden Ah Sim Pra Pra Conseguir Coisas Bonitas E Brilhantes Se Vocês Estão Indo Para Caverna Do Saber Teoricamente Vocês Estão Querendo Saber Coisa Sobre Atormenta Relacionada A Região Não Ne Ne Ser Relacionada Dessa Região Mas O Que A gente Buscava Saber Se Eu Não Me Engano Era Onde Poderia Ter Localização Dos Próximos Atefatos Certo Ah É Bom E Se A Gente Conversar Com Um Superiores E Tentar Oferecer Ajuda Afinal A Gente É Um Pouco Mais Experiente Em Questão Do Tormenta E Dar Uma Tutorada No Pessoal E Passar Nos Testes De Insanidade Eu Acho Que O Cassius Talvez Possa Falar Lá Com Um Cara Que Ele Reconheceu Eu Até Falaria Mas Acho Que Ele Não Vai Me Reconhecer Ele Ainda Tava Quando A Tormenta Atacou Lá No Barão Ele Tava Ele Lutou Defendando a Casa Junto Com Vocês Sabe Ah Tá É Eu Vou Vou Pedir Chegar Para o Soldado Que Estava Conversando E Falar Pelo Visto Vocês Não Sabem Com Que Estão Lidando Eu Gostaria De Falar Com O Maus Martel Marcel Ele Olha Pra Você Conhece O Nosso Sacerdote Criatura Ele Olha Meio Feio Pra Você Sabe Eles Não Gostam De Ser Humanos Bom Não Sou Eu Que Tô Todo Branco Só De O Falar Na Tormenta Calma 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 Nesse Momente A Tava Se A Júda E Não Se Matar Vou Dar Antagonize Nele Não Vai Dar Nada Qual Seu Nome Soldado Meu Nome É Soldado Gilberto João Ah João Chame Seus Superiores A Citação Aqui Requer Talvez Uma Ajuda Maior Do Que Vocês Estão Capazes De Lidar No momento Ele Entriolha Vocês Assim E Ele Dá De Ombros E Vai Em Direção A Os Dois Ele Chega Abaixo Continência Faz Várias Várias Cumprimentos Militares Para Eles E Ele Conversa Com Os Dois Ali Sabe Enquanto Ele Está Conversando Para Vocês Você E Nota Que O Marechal Cretos O Careca Ele Olha Para Vocês Assim Sabe Finalizando Vocês Em Abaixo Aí General Cretos Vira Para O Martos E Fala Alguma Coisa Para Ele E O Martos Confirma Positivamente Assim Sabe Tipo Isso Os Dois Começam Andar Em Direção A Vocês Eu Queria Muito Abrir A Porta Antes De Eles Chegarem Que Que Alívio Eles Vão Achar Muito Ruim Caio Droga Em Isso Chegam Dois Os Dois O General Cretos E O Martos Ele Chega Olha Para Vocês Assim Olha Para Os Sem Humanos O Minotauro O Elfo O Fox E A Kinako Olha Assim Analisando Vocês Com Certo Asgo No Rosto E Se Vira Para Os Dois Humanos O Fim E O Arsene Eu Estou Disfarçado De Humano Ah Desculpa Então Ele não te olha Com Asco Eu Dou um Legalzinho Para Ele Quando Ele Olha Para mim E Ele Fala Martos Disse Que Vocês Participaram Do Festival Do Barão Gerhard Há Um Mês Atrás Em Sambúrdia É Verdade Sim Correto Sim Eu Olho Para O Martos Mas Você Não Me Reconheça Mas Eu Sou O Paladinho Diás Foi Por Nossa Causa Que A Casa Do Barão E Suas Propriedades Ainda Estão De Pelge Martos Me Contou Sobre O Feito Heroico Que Você E Os Seus Imagens Estimação Fizeram Seu Soldado Seu Soldado Nos Contou Sobre Os Últimos Acontecimentos Parece Que Você Perdeu Metade De Seu Esquadrão E Olha Soldado Qual Foi O Soldado Que Eu Não sou Tão Cagoeta Assim Marechal Ou Você Prefere Talvez Deportar Assassinar Demitir Todo Seu Esquadrão Não Não Precisa Ele Fala Martos Descubra Quem foi Ocupado Se não Descubrir Deixe Batadas Em Todos Eles Ok Marechal Marechal Acho Que Você Tem Uma Situação Aqui Certo Se Você Vai A Você Vai Enfrentar O Que A Vai Não Se Precute Os Meus Soldados Dirão Quem Foi O Pessoa Que Conversou Com Vocês E Apenas Ele Será Castigado Aqui A Yudem Não Estão No Parquinho De Diversão O Soldado João Acaba Admitindo A Culpa Fui Eu Fui Eu Senhor Me Perdões E Marechal Fala Deixe Batadas Nele Por Desobedecer As Horaes De Conversar Com Prisioneiros Apliquem Soldados E Vocês Vem Conversando Com O Kretos E O Martos Eles Pegam O Soldado João Colocam Uma Mordaça Na Tipa Que horror Isso Tá Realmente Me Comodando Maldito O Pessoal Tá Conversando Mas Eles Tão Olhando Pro Cara Tomando Chibatada Espera Terminar A gente Espera Terminar Chibatada Pro Conversação Só Dez Mesmo Aí Dota Chibatadas E Para O 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 Chamas Ele Volta Se Recompanha Coloca Armadora E Parece Que Não Foi Não Ele Tá Com Aquela Cara De Dor Sabe Sabe Alguém Que Bateu O Dedinho Na Pé Da Cama E Tem Que De Se Não Tem Mais Tantas Tropes Quanto Tinha Antes Se Você Enfrentar A Criatura Despreparada Dessa Vez Pode Ser O Fim Para Você E Seu Esquadrão Bem Eu Tenho Uma Pequena Ideia Para Vocês Atualmente Vocês São Meus Prisioneiros Como Vocês Bem Sabem Passaram Por Aqui Pelo Espaço Aero De Uden Sem Mandato Sem Permissão Normalmente Vocês Mas Se Vocês Decidirem Nos Ajudar Podemos Reduzir A Pena De Vocês Serão Libertados Depois De Reduzir A Missão Que Eu Pretendo Indicar A Vocês Aceitam A Missão Pede O Nosso Palão De Volta As Propriedades Que Fiscadas São Devolvidas Depois De Cumprir A Missão É Claro As Armas Vocês Podem Levar Prefiro Que Vocês Mor Lutando Do Que Sejam Na Verdade Não Seria Só Morrer Lutando Ou Coisas Do Tipo Você Precisa Que Essa Criatura Seja Eliminada Pra Isso A Precisa Estar No Nosso Melhor Caso Contrário A Criatura Continuar Viva Vocês Terão Um Problema Maior Ainda Certo Mas Tá Correto Qual É Seu Nome Ah Sim E Qual É Nome Desse Jovem Rapaz De Cabelos Loiros Dourados Do Seu Lado Eu senti Que Rolou Uma Coisa Ele Quer O Cabelo Do Calil Ou Calil Todinho É Do Fim Eu Vou Cutucar O Fim Vou Dar Uma Piscadinha Pra Ele Vai Salva A Gente Com Teu Corpo Ele Pode Se Apresentar Eu Se Fim Joga Os Cabelos Fim Joga Os Cabelos Eu Sou Fim Lindo Assim Ai Que Ru Bem A Questão É O Seguinte Haviam Duas Criaturas No Sakara No No Interior Pelo Que Os Celatos Me Disseram Era Uma Criatura Grande Do Tamanho De Um Cavalo Ou Algo Assim Mais Ou Menos Um Metro Dois Metros E Pouco De Altura E Ela Parecia Ter Várias Garras Nas Suas Mãos Não Sei dizer Quantas E Ela Passava E Retalhava Os Soldados Com Um único Golpe Outras Vezes Agarrava Eles E Levava Até o Baruto E Os Jogava No chão E Fazia Ataques Fazantes Como Você Pode Ver Ela Tinha Uma Pressão Cirúrgica Ela Não Fez No Acampamento Apenas Um Ataco Com Os Homens O Ataque Foi De Noite Ou De Dia Foi A Noite Foi Mais Ou De Madrugada Pouco Antes do Amanhecer Na verdade Mas Bom Se Os Ataques Devem Devem Correr A Noite Afinal Eles Têm Vantagem Total Aqueles Você Está Despertando Um Pouco Do Seu Tempo Vasculhando De Dia Eles Devem Estar Escondidos Esperando Anoitecer Eu Concordo Com Você Mas Sempre Bom Estar Prevenido Vai Que Ela Aparece Durante O Dia Essas Criaturas São Conhecidas Por Serem Inteligentes Se Elas Perceberem Que Nós Estaremos Mais Atentos Durante O Dia Nós Atacariam Houve Relatos De Direção Vamos Até Lá A Cidade Estava Totalmente Destruída Todos Os Habitantes Foram Cortados Em Pedaços Para Essas Criaturas Nós Encontramos Elas Lá E Combatemos Elas De Certa Forma Eu Acho Que Ferimos Uma A Outra A A Embora Junto Eu Acho Que São Duas Eu Tenho Uma Proposta Para Vocês Então Diga Podemos Resolver O Problem De Vocês Acabamos Com Criatura E Resolvemos A Amea Que Está Causando Por Aqui Vocês Podem Ficar Com Os Créditos Se Quiserem Realmente Não Me Importa Mas Sempre Que Precisamos Passar Por Yuden Nós Teremos Livre Passagem E Vocês Tratarão Meus Companheiros Com Respeito A Primeira Parte É Ok A Segunda Parte Sinto Muito Não Posso Falar Por Outras Pessoas Claro Posso Dar Para Você Um Título De Propriedade Sobre Eles Enquanto Se Jerem Por Aqui Não Serão Atormentados Não Muito Pelo Menos Espalhe A Notícia E Faça O Seu Melhor Bem O Que Eu Pro Vocês É O Seguinte Ali Adiante Ele Aponta Tem Essa Floresta Aqui E Logo Depois A Floresta Um Centro Dos Métros Começa Um Charco Sabe Uma Charneca Enorme Basicamente Aquela Região Pantanosa Lamacenta E Tal A Criatura Foi Para Aquela Direção Lá Nessa Charneca Existe Um Homem Um Ex Soldado De Uden Que Atende Pelo Nome De Maus Truff Ele É Um Guia Desta Área Se Uma Pessoa É Capaz De Conseguir Andar Por Esse Pântano Encontrar E Rastrar Na Criatura Essa Pessoa É Marcos Maus Desculpa E Tragam Até Aqui Tenho Certeza Que Com A A Dele Podemos Atratar A Criatura Até Lá Não Rescarei Colocar Meus Homens No Pântano Sem Problemas Sabe Indicar Em Que Direção Ele Pode Ser Encontrado Não É Muito Segredo Sigam Reto Até Aqui Ao final Da Tarde Provavelmente Encontrarão A Casa Dele Ela Fica Um Pequeno É Uma Casa De Madeira Vagoa Apenas Sigam A trilha Aqui Não É Muito Difícil Martos Faça Faça Dê as Instruções Finais Eu Vou Voltar Para Minha Vigília E Ele Volta Aqui Com Óculos Começa A olhar Para o Céu E O Martos Vai Até Vocês Então Meus Amigos É Bom Vê-los Novamente Depois De Tudo Que Aconteceu É Bom Te Ver Também Chato Esse Cara Bem Todo General De Uden É Assim Na Verdade Se Eu Não Conhecesse Vocês Estaria Agindo Da Mesma Maneira Mas Eu Viu Que Vocês Ficarem Serem Que São Capazes Bom Você Acredita Que Você Deve Ter Dado Uma Ajuda Para A Gente Então Agradeço Por Isso Bem Ele Pega A Chave Assim E Abre A Jala Vocês Estão Livres Para Sair Aqui Ai Finalmente Bom Vai Ter Que Atrás Aquele Cara Então Eu Tenho Algumas Coisas Para Vocês Antes De Vocês Saírem Coisas Que Podem Ajudar Vocês As As Armas Não Sim As Armas Vocês Pegam Mas Isso Aqui Também Ele Entrega Para Vocês Três Lunetas Iguais As Que Estão Utilizando Usem Para Vigiar Os Céus Obrigado Obrigado E Eu Também Posso Entregar Isso Aqui Para Vocês Ele Tira Uma Daga Do Bolso Dele E Entrega Na Mão Do Cassius Que É A pessoa Que Ele Mais Respeita Que Foi O Paladino De Fauron Eu Sei O que É A A Daga Se Você Percebe Mas É Uma Daga Com A Lâmina Toda Vermelha Parecendo Um Rubi Isto Aqui É Uma Estão Enfrentando É Realmente O Demônio Da Tormenta Ela Pode Cortar Sua Carapaça Do Contrário Talvez Serão Mó Equipados Para Isso Muito Obrigado Eu Dou Aquele Cumprimento De Apertar O Punho Não A Mão É Bom Saber Que Temos Um Aliado No Meio Dessa Indiferença Que Sofremos Aqui Na Verdade Meu Amigo Quanto A Tormenta Não Dever Existir Inimigos Aliados Kim Tauron Calmir Asger Teatis Os Deus Os Gatos Todos Eles Unidos Deveram Enfrentar Essa Criatura Palavras Verdadeiras Meu Amigo Você Entende Que O Verdadeiro Inimigo Está Muito Acima Das Brigas Pessoais Gostaria Que O Resto Do Povo De Uden E Do Reinado Pensar Isso Da Mesma Maneiro O Problema É Que Somente As Pessoas Que Conseguem Ver O Horror Da Tormenta Podem Entender Isso E A Maior Elas Que Vem O Horror Tormenta Não Sobrevivem Para Contar A História Para Outras Pessoas Somos T Segui 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 A Trilha No finalzinho Da tarde Estão chegando Na casa Do Guia Basicamente Com licencio, mas esse material dessa adaga, você teria um pouco mais dela? Infelizmente, é a única que nós temos aqui As criaturas foram pra que lado depois que vocês levaram o ataque? Elas foram em direção a Chaneca, pra onde vocês estão indo agora Mas elas voam e são muito rápidas, elas podem entrar em qualquer lugar Bem, é melhor a gente seguir E vocês, tipo, começam a sair do acampamento, as pessoas vêm vocês de longe Elas vêm vocês com um misto de desconfiança e um pouco de esperança, mas muito pouco de esperança Elas não acham que vocês seriam capazes de fazer o que elas falharam, sabe? São soldados disciplinados, treinados e fortes Se eles falharam, eu não acho que um grupo de seis aventureiros vão conseguir fazer alguma coisa Mas a sorte deles é que o Marco tá com eles Senão a gente ia espalhar aquele exército de Beauty e foi salvo De negro de outra raça E vocês começam a caminhar pelas charnecas Cara, essa visão é bem, tipo, bem significativa do que vocês estão vendo São basicamente vegetação rasteira, não tem árvores grandes Uma ou outra vez você vê uma árvore, alguma coisa assim Então ela retorcida, caída, sabe? Árvore de pântano mesmo Mas, em geral, apenas a versão rasteira E várias e várias poças d'águas Eu pedi pra vocês rolarem pra mim um survival ou knowledge nature Hum, que delícia Peraí Rapaz, eu acho que eu tenho um nó Eu não tenho um survival Dois Hahaha Vai ter que ser survival 3 Eu não tenho nenhum dos dois Pode rolar? Survival pode Que? Survival pode Ah, tá Esse foi o Danilo Ele esqueceu de mudar o nomezinho dele Hahaha Bem Fim Você e o Fox Já ouviram falar nesse lugar aqui Esse lugar conhecido como as charnecas Tipo, é uma região onde tem muita areia movediça Sabe? Tipo, lugar que você pisa e começa a afundar Uhum E tem monstros aqui, criaturas perigosas e tal Mas, tipo, poucas delas seriam realmente desafios Pra um grupo de lado como vocês Deve ter alguma outra criatura Mas não é um lugar tão perigoso assim Aquela floresta que vocês atravessaram lá em Samburgo É mais perigosa do que aqui Teoricamente O problema maior mesmo é a areia movediça A areia movediça A areia movediça Tem como saber os lugares de areia movediça? É pra isso que serve o survival aí Ah, ok E vocês vão andando, caminhando, caminhando, caminhando Cara, vocês caminham facilmente aí Por umas duas horas Umas duas horas da tarde, mais ou menos Eles devem estar começando a ficar cansados Porque é difícil de andar nesse terreno, sabe? Tipo, é um terreno... Pé afunda Tipo, tem vários problemas de andar nessa região aí Mas vocês vão andando, vão andando E eu quero saber mais ou menos qual que é a mais short de vocês Como vocês estão andando aí E eu acho que tem retorno de novo, Costela Não sei se aumentou, se voltou E agora Alô, 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 alô Alô! Acho que resolveu Como que é a mais short de vocês, mais ou menos? Acredito que eu vou estar na frente que eu vou estar guiando o pessoal Eu vou mais pro fundo dessa vez Porque eu não tenho noção Mas eu falo pro Cassius e logo atrás de mim Que né? É, eu vou mais pra frente também Deixa só ele na frente Uhum Eu vou logo atrás do Cassius Certo, então Finn, Cassius Eu sou a última hoje Vocês podem andar e falar de dois se quiserem O lugar não é tão apertado assim Mas podem andar também e imitarem, não tem problema não Ah, eu vou do lado então Do Cassius É, tô no meio Beleza, aí Arsene? É, eu devo estar no meio também Beleza Vocês são coladinhos assim um perto do outro? Ou tem um espaçamento entre vocês? Um espaçamento, uma corda, já querem mover disso Então, eu ia falar disso Alguma corda pra... vai aqui né? É, a vantagem de todo mundo estar acordado É que se alguém, uma criatura pegar a gente e sair voando vai levar todo mundo junto Eu tinha pensado nisso quando a gente fosse lutar com cara Todo mundo se prende Uma corda na balista e fica lá E vocês vão atravessando o pântano, atravessando o pântano quando de repente O Nimbio sorriu para o Cassius Sempre o Cassius, né? O Cassius não gosta do Nimbio Aliás, o Nimbio não gosta do Cassius Ou gosta, vai que Cassius, você dá um pisão em falso E... Você começa a afundar Ah, o cara forte é que afunda É, moço, né? O cara forte e de armadura é que afunda, ô caralho Quem vai tirar o Cassius? Quem vai puxar o Cassius da Nimbio? Eu? Ué Cassius Esquece que eu sou um bardo forte Pode jogar a força pra tirar o Cassius daí A gente nunca lembra que você é musculoso Bonito e musculoso Ah, esse fim é demais Porra do cara É por isso que o caraquinha gostou dele Ahn... bom Cara, eu vou estender minha lança Obviamente pra uma parte da lança Apesar que a minha é aquela lança longa Que só tem a ponta que é uma lança Uhum Então tipo, eu vou estender pra ele segurar E vou puxar Quem quiser ajudar aí Ô Caio É, tem essas árvores aqui Eu já então já vou amarrar a corda aqui Pra jogar pro Cassius Beleza, beleza Então... Eu não quero encostar nessa corda Porque senão ela vai quebrar Você encosta aí na coisa Porra, meu E você puxa o Cassius com força É, nem precisou E você tá conseguindo tirar o Cassius aí debaixo da água Porém, você tá de costas aqui pra... Você tá de costas pra cá, né, puxando o Cassius Todos vocês tão olhando Na cena assim E vocês vêm Uma coisa se levantando aqui do meio do lamaçal, sabe Uma coisa escondida debaixo da lama esperando a espreita E ela surge Um pudim Um pudim E vocês vêm Esta criatura emergindo da água lamacenta Uma criatura que parece feita de lodo, sabe Brotando ali Ah, é tudo de surpresa, tá Ah, só olhem o Perception pra todos vocês Eu sei que percebeu antes Que? Olhem o Perception Se vocês perceberam o pudim Eu não posso se apegar flat-footed Sim, sim, vocês foram surpresas Não é flat-footed Acho que eu calei ou não, viu? Eu tava distraído, cara Pode rolar Ó, o único que percebeu foi você, Arsene Você não tá surpreso nesse turno Ah, foto Fox, ó Fox também Então Fox e Arsene perceberam o pudim surgindo Vocês não estão surpresos Pode rolar a iniciativa Nesse turno age apenas o pudim Arsene e Fox Tem uma leve impressão que ele é imune e furtivo, né? Oi? Eu tenho uma leve impressão que ele é imune e ataque furtivo, né? Eu não lembro, eu acho que não Eu tenho uma leve impressão que ele é lento pra cacete Eu tenho uma leve impressão que a gente vai sair correndo e deixar um pudim pra trás Hahahaha Cara, ele tem iniciativa negativa, como isso funciona? Ele volta nos turnos? Hahahaha Ele agi... Tá certo isso? Parece que tá certo, peraí Parece que tá errado o negócio É, tem menos 5, mas tá certo Caramba Hahahaha Eu vou... Meu Deus Ah, sim Tivemos esse tiro Beleza O primeiro agi é Arsene Ah, peraí Falta sim jogar Falta sim jogar Falta eu jogar? Não, não Eu, Calil Primeiro agi é você, Arsene Eu... Ah, pessoal Temos companhia E... A gente vai enfrentar essa criatura ou a gente vai embora? É isso que sabe Tá aqui, vão enfrentar Tá Nesse caso... Só confirmar que é a magia, porque eu não tava esperando possivel tão cedo Mas a gente não pode ir embora? Teoria? Não sei qual é a velocidade dessa criatura Realmente não... Não faço ideia que criatura é essa O problema é vocês irem embora, vocês podem, claro É que pode ser que vocês estarem tirando sem querer num... 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 Na... Numa velhista, sabe? É isso agora E aí ela vem por cima, tá? Isso não pode ser legal, vamos acabar com ela logo Ah, filho da puta, eu vou sair em carne da gente fugir Ah, vocês podem! Eu ia pedir que vocês falarem nos alto abaixo aí, ver se ninguém vai cair, sabe? Mas vocês podem! Tá, o... O range funciona Caiu cria uma orb de fogo em cima dela Eu não sei se ela é imune ou não, mas... Uh... Então o Fael fecha os olhos assim, começa a congelar umas palavras arcanas As mãos dele pegam fogo E dói Au! E surge uma orb de fogo ali em cima Eu tenho que rolar reflexos, né? Pra não tomar dano Isso Rolei sete, imagine que eu tomei Quanto que é o dano? Três de seis, mais... Mais nove Esma? Não sei Não, mais três Reflexos de um pudim E cara, aí suja uma pequena bola de fogo ali E parte do pudim, do caramelo do pudim fica preto Ele cheia de fogo queimado, sabe? Dinaco não é esse turno Foca não é esse turno Foca não é esse turno Foca só vez Eu vou tentar reconhecer logo esse bicho Pra ver se ele é tipo imune a furtivo Resistente a fogo Alguma coisa assim logo Beleza, você tem que rolar pra gente um knowledge dungeons Dungeoneering Ó, o que você sabe sobre a criatura? Ela é uma aberração Então Por ser uma use Principalmente Ela acho que é imune a crítico sim Se não me engano Deixa eu verificar aqui, com certeza Que Deus use Use Ó, ela é imune a... Ela é mais, mas não tem mente, né? E... Ela é imune a desencade Que ataque Precisa da base, tipo Ela não toma Porque ela é uma massa Mas o que mais preocupa em relação a ela É que caso você bata nela com dano De... Piercing ou slashing Ao invés de você causar dano Você vai acabar dividindo em dois Uff Isso não parece bom Ok Eu digo Galera, sem corte Sem Perfuração dela Se não esse bicho Vira mais Ué? Que que eu vou fazer então? Ah... Tá Tá Dá um murro na cara dela Pera, tem chance ou ela vai dividir? Ela vai Eu preparação pra caso ela... Eu... Eu saco uma... Uma pistola daquelas que saem com ele fogo E preparação pra caso ele se aproxime e eu não tiro Beleza Caça de turno Vez o Pudim O Pudim anda Rodou o turno É... Calil, sua vez Eu vou atirar Pode atirar Pode atirar Ah, peraí Ah... Oh Desculpe E o... Fox atira com a pistola dele Pfff Parece uma parada de dragão e miniatura, sabe? Pfff Reflexo 15 Reflexo 15 Faz dizer metade Já tem metade, cara Tô impressionado 19 do dado Porra, meu Beleza Então eu tomei 3 Pfff Parece que a luz se escondeu atrás da árvore Ele brrrrr Ele tá dudando Só bem sim Aliás, Calil, desculpa Ricardo? Lorde Ah, tava amotado Desculpa Ah... Existe algum modo de um arco bater... Que não seja piercing ou em flash? Existem flashes especiais pra isso É... Eu não tenho essas flashes, né? Mas eu imagino que não Se ninguém soubesse, você poderia ter se não tivesse falado Você pode falar Eu tenho essas flashes Quebrar a ponta dela não ajuda, né? Você pode fazer Você pode fazer Você vai gastar um turno quebrando a ponta E vai ter penalidade pra atacar Tá Eu vou quebrar algumas flashes aí, então Então ele começa a quebrar algumas flashes Fim, sua vez Ah... Vamos lá, né, pessoal? Ó... Tão fudido Não furem E não cortem o bicho Ah, vocês podem fazer Você vai dividir em dois Vai ser uma grande ou duas pequenininha Mas dividir a vida também, né? Sim Mas elas dividem até quando? Até o limite elas ficam pequenas demais Aí não dividem mais Ó, só com vocês Ó, tem que ter culpa 9 quadrados Eu acho que 9 use é um bom todo Perguendo a bandeira Inspirar coragem E mais a vida e tem os buffs aí Então o Fim levanta a bandeira dele Se você tem inspirado Pra tentar um pudim O seu inspirar ainda é 3? É 3 E mais a bandeira É Sua vez, Arsene Eu só controlo a... A esfera Pra... Vou continuar seguindo em direção ao pudim Ela vem pra cá Tomei Dessa vez Pode dar o dano Exatamente o mesmo mano Exatamente os mesmos dados Cara Cara Eu podia estar começando a cheirar mal Tchhhhh Fumaça saindo dele da esfera Você tem que ter habilitado os buffs ali Uma noite lá Ué? Você tem que ter habilitado os buffs? O buff entra na magia? É a magia dele, acho que não entra Ou é só ataque de arma? Eu acho que Bartos normalmente só botam em ataque de arma É O que que é? Deixa eu ver aqui Vem Arsene Vai fazer a mesma coisa Esperança no movimento se eu não me engano Sim Não, por enquanto só isso Beleza Kinako, sua vez É Pior que eu não tenho nada pra atacar esse bicho Eu não sei Porque se eu atacar vai dividir em dois De qualquer maneira também não toma crítico Eu Vou Vim pra cá e entrar em stealth Você se esconde atrás da árvore aí Fox Sua vez É Por enquanto eu só vou recuar Eu vi que a esfera tá dando efeito Chego pra cá e recarrega minha arma Cassio, sua vez Eu vou chegar aqui pra frente Eu consigo pegar a arma enquanto tá andando né Consegue, consegue Eu vou pegar minha massa Ô rapaz Ô Eu vou Rala só o putinho Eu carrego essa massa Tens o nível 1 Ah Vem isso Ah, agora você vai ver Mas eu tô carregando ela Só por causa daquela maldita planta Que a gente enfrentou uma vez Pode bater Não posso dar chifrada Acho que acertou Me sai Essa é ridícula cara Sai 3 Você acertou Causou Doce de dano nela Você tá amassando o pudim Vez o pudim Agora tem alguém pro pudim atacar E o pudim tenta te envolver com o corpo dele Dá uma pancada em cima do corpo dele 19 te pega? Não Cara Cara, esse é o pulo do pudim Ele é devagar Ele é bem lento É fácil de costumbrar do golpe dele Sabe? Calil, sua vez Aproveitar esse Aproveitar esse Angulozinho aqui Quantos disparos eu posso Quanto você acha que eu quebrei Cai? Ah, tem quebrei o suficiente pra dar os tiros Nesse turno inteiro Mas tá aqui na menos 4 Tá Tocando lá na improvisada Teoricamente Tá Aciona Vou anular o bônus de acerto do fim Deixa habilitados os buffs ainda porque aumenta o dano Assim, só vai arrancar o acerto aí Beleza Seu dano é ridículo É Deixa eu ver uma coisa aqui Eu acho que o dano é menor também porque é uma improvisada Ah Eu acho que é um... Ah, tem mais um de acerto e um de dano Deixa eu ver aqui Eu acho que a dano é menor Porque ela ser improvisada Ah, deixa eu ver aqui É Então a arma improvisada tá causando um D4 de dano em vez de um D8 Eu vou rolar aqui 3 D4, tá? E se tem bônus de mais o que? Na sua arma Mais a força É, 4 do fim Tá dando mais 6 É que eu fiz com um D8 aí É pra ter dado mais 4 só Ué Sei lá Tem o point blank não? Não tem mais o bônus Então é mais 4 só, então peraí O point blank não tem as coisas tudo? Não, o point blank é somado depois Ah É, mas eu te fixei muito mesmo Não sei qual os dois danos aqui Basicamente Tá bom dano Você crava suas flechas sem ponta na arma Tipo, é bem desagetado usar flechas assim, sabe? Bem difícil de usar, mas ela não podia, é fácil fazer isso com ela Fim, sua vez É Eu vou vir Aqui Deixa eu ver agora só mais aqui Você não é na linha de frente? Eu nunca dividi num pudim Que egoísta você Quem divide um pudim, cara? Ahn... Eu vou usar isso aqui no... Heroísmo no Fox O que? Fox, você ganha mais 2 de bônus de moral Você trouxe skill checks Sentir heróico E ataque Vai lá Fox Você é o que tem o ataque mais efetivo aqui Você começa a ouvir barulhinhos de... Você tem? Música tema, sabe? Tadadadadadadadadadada Eu tenho mais efetivo? Tem Ataca Mas o meu ataque verde faz jogar de ataque Droga Ataca Pá Interessa Isso é que é amizade, saber o que o outro faz Eu jurava que ele jogava um ataque, tá ligado Sua vez Ah, eu nem movo a Estéola tá ali já Só dá o dano Eu quero bufar meu amiguinho Me deixa Tomei inteiro, pode bater Exatamente os mesmos dados Ah não, isso daí é bug Beleza, Kinako Sua vez Não, tá me divertindo Você tá queimando pudim Kinako sua vez Eu vou ficar aqui de boa também Não tem o que fazer Fox Eu pra alegria do fim Eu vou correr pra frente Obrigado Fim, saio correndo Chego aqui e dou um tiro Com um Cargo Assim que eu gosto Só um segundo Ahn Não tô achando Ahn Aqui Você começa Você vai andando Você começa com uma música de combate Que te inspira pra lutar Sabe? Pode ir Eu chego e digo Fale no reflexo Cara Se ela tem 3 Ela não deve ter reflexo Ela passou no outro Passou Ela tem 19 Ela tem menos 2 reflexo Mas tem O meu Ah tá Desculpe Ó Fox Você ganhou uma música de buco no Hero aí Cara Uhuhuhu Hã? Ah Eu já buzinho ali Mas saiu dano Nove de dano Beleza E eu tomei nove de dano Atira um dragão assim E machuca a criatura Cássio, sua vez Boa Acertar de novo com massa Funcionou da primeira Foi só a primeira Foi as duas Ah, a primeira você quer dizer É a que a gente entrava Não tinha ido daqui Beleza Cara Você bate nela Ela tá viva ainda Com muita pouca vida Mas ainda vive Vez dela E ela bate você com a lana Normalmente Cássio Raaaaaah 17 a gente pega Não Calil Sua vez Finaliza o pudim Não, tem que quebrar a flecha Ah então Parece que eu tenha quebrado mais Acho que Pode ser Pode ser Você tirou as flechas e matou o pudim Cara, e vocês terminam de matar o pudim Basicamente Hum Pelos meus conhecimentos De dungeon Isso é comestível? Não Isso é ácido, cara Isso é ácido pra caralho Se ela pega o Cássio Ela é capaz dela engolir o Cássio Não Cuidado, pessoal Isso é praticamente Coca-Cola Hahahaha Eu não sei do que você tá falando Mas parece perigoso Hahahaha Né, nem eu, mas Bem E vocês continuam seguindo agora olhando com mais cuidado em volta de vocês E vocês caminham no pântano por mais umas três horas Conforme vocês vão caminhando Vocês ouvem latidos de cachorro Mentira Quando vocês vão caminhando vocês encontram algumas criaturas mutiladas aqui ou ali, sabe? Tipo Você vê um passarinho que cortaram no meio Sabe? Literalmente cortaram no meio Parece que uma lâmina perfeita Misture cirúrgico que cortou dois pedaços Você anda mais um pouco e você encontra um crocodilo cortado E, de vez em quando, enquanto estão dando vocês vão encontrando esses cortes Ô Ricardo, você pode se mutar aí? Seu cachorro está empolgado Valeu Valeu E vocês vão seguindo pelo pântano, seguindo pelo pântano Até que vocês chegam no que parece ser a dita caverna que ele falou pra vocês Ok, agora eu vou usar o heroísmo em mim, cara Primeiro eu tenho que criar o bônus também E vocês estão aqui, teoricamente É uma casa simples de madeira no meio do pântano O que você fez fase? A gente avança, a gente tem que falar com a pessoa Bate na porta Bem, eu puxo a luneta e vou tentar observar Sim, tem alguma criatura no céu Ou alguma coisa assim Fox, você olha em volta assim Deixa eu falar um percept pra você escondido aqui pra você não rir Cara, você não vai dar nada típico no pântano Você vê um passarinho aqui, um passarinho ali Mas nada que te chame a atenção, sabe? Eu também vou dar uma olhada pra procurar alguma coisa Tem duas Kineco aqui Kineco aqui Deixa eu rolar aqui pra ver se a chanela Então tem alguém faltando esse negócio Kineco É o... O fim O fim Kineco, você também não tá nada que te preocupe Cara, 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 dá uma pause Opa! Muito obrigado pelo Neutrark Pela doação Muito obrigado Ontem você se inscreveu Ontem não Foi ontem, né? Não, foi sexta-feira Se inscreveu no canal, né? No direito do boca do... 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 vou em devagarinho. Beleza, pode ir. Agora mentira, agora eu vou normal porque eu tenho fast stealth. Só que eu não vou, então. O stealth da Marinese é sempre dois, cara. É sempre dois, é uma coisa inacreditável. Eu tô ouvindo... Ah, fala. Você nota, se eu posso dizer, sangue aí na frente. Escondido entre... A vegetação, entre a lama, sinais de sangue. Tem alguma armadilha por aqui, Caio? Olha, você olha com atenção em volta e tal. E a sua frente tem aquelas armadilhas de urso, sabe? Pra pegar urso. Aham. Você nota ela aí. Nada bem que você não consegue preenziar, agora que você sabe que ela tem uma armadilha aí. Ah, beleza. O bicho vai tá aqui, né? Ô, Jesus. Eu vou gastar um keypoint, vou ficar... Se bem, o bicho... Eu vou ficar invisível e vou... Andar. Beleza. Então você faz um jutsu... Desaparece. Tem uma fumacinha e só vai andando por aí. A entrada da casa é onde? É... É aqui, ó. Tem alguma janela mais perto? Tem, tem várias janelas. Mais perto, eu diria que não. A porta é o lugar mais perto, mas... Eu chego... A porta tá aberta, não? A porta tá aberta. Diga-se de passagem, a porta nem trancava direito. Ela tinha apenas uma... Uma trava interna, sabe? Não quer dizer você... Tipo, fechar a porta assim. Ela faz assim de você abrir por fora com... Diga-se ladinho pra fazer isso. Qualquer pessoa conseguiria fazer. Ela é realmente feita pra impedir que animais entrem. Pessoas conseguem entrar sem facilidade nenhuma. Você entra na casa. A casa... Tem um cheiro de... Não posso dizer... Abandono, sabe? Como se a pessoa que mais aqui não ligasse muito pra... Higiene... Ou limpeza da casa. Você sente um cheiro de carne velha. Olha e se mais uma vez tem umas carnes lá. Tem um cheiro estranho de lixo, de sujeira e tal. Mas você tá se tornando na casa, olhando os mínimos detalhes. O resto de vocês faz o que enquanto isso? Eu vou sacar meu mosquete. Preparar ele. Pra... Em casa aparecendo um bicho. Mas... A casa tem andar? Como é que ela é, né? Exatamente. Ela é... É uma casa simples de madeira de um andar só. Basicamente. Não tem dois andares, não. Tipo, ela é alta até, mas tem um andar só. Primeiro eu vou tentar só observar mesmo, geral. Ver se tem alguém passando pelas janelas da casa, algo assim. Mas não vou atirar, não. Você vê a Kinako de vez em quando passando. Não vê, ela tá invisível. Não vê. Kinako, você tá andando pela casa aqui e tal. Quando de repente você olha da janela aqui do outro lado da casa, sabe? E você vê duas coisas no chão. Primeiro você sente um cheiro. Um cheiro forte de ferro. Depois disso você olha na direção do cheiro que você tá sentindo e você vê a fonte do cheiro. Dois corpos. Um de uma criatura humanoide, toda delacerada, cortada, sem cabeça, em vários cortes pelo peito. E uma criatura que parece ser um lobo. Meu lobo também tá morto. Também morto. Bom, eu... volto aqui. Eu vou sair pela janela e avisar eles. Eu aviso também das armadilhas. Então, gente, eu acho que como que a gente tá procurando, tá morto lá do outro lado. Vocês conseguem dizer há quanto tempo isso aconteceu, Kinnoko? Dava pra saber, Kai? Tem que colar a Hill, né? Uma perícia de cura. É, não. Eu vou lá. Vamos pela janela mesmo. Fiquem de olho nos céus e nos redores. A gente não sabe se a criatura que fez isso ainda está por aqui. Tipo, agora, mais ou menos, é... É... Tá começando a aetecer, sabe? Tá às seis da tarde, o sol tá começando a desaparecer no horizonte. Ainda tem um pouco de iluminação, mas em breve ela desaparecerá pro completo. Vocês vão ficar... Ficaram literalmente no breu, porque no meio do pântano não tem nenhuma luz artificial. Eu vou ajudar vocês. A menos que vocês tenham tochas, que vocês devem ter tochas, fogueiras e tal, será escuro total. Magia de luz, pá. Ah, sim. Dá pra quebrar um galho. Beleza. Arsene. Pode rolar um rio pra gente. Eu vou ajudar ele também. Pode rolar. Beleza. Ajudou. Rafael. Arsene. Você nota que as duas criaturas morreram praticamente ao mesmo tempo. Sabe? Meio que um corte pegou as duas praticamente de uma vez só, sabe? Você percebe que o corte começa no peito do homem, meio que pega o cachorro. Tipo um trespassar da vida, sabe? Uhum. E, cara, é uma lâmina enorme. Tipo, é uma lâmina do tamanho da lança do fim, praticamente. Bem grande. Não é uma espada simples, é uma lâmina muito grande. Quanto tempo foi isso? Cara, provavelmente foi ontem à noite. Não sei se você coloca a mão no sangue assim. Tipo, provavelmente foi ontem à noite. Eles nem empodreceram direito ainda, sabe? Pelos cortes, coisas, tipo, lembra alguma coisa do tormento? As coisas que a gente já viu no centro? Vocês não lembram o cenário que vocês têm enfrentado. A lâmina dela lembra um pouco aquela lâmina daquele bicho que matou o Cassius. Mas parece ser uma coisa muito pior, muito mais forte, muito mais perigosa. Tá, tem algum sinal de corrupção nessas corpos, Caio? Olha, a princípio não. Talvez você queira queimá-los para garantir. Mas antes de você queimá-los, você tira os itens que estão sendo usados pelo Ranger. É, eu só embalo certinho, essas coisas. Quase falei em brulho, mas não. Embrulho é presente. Ele tá usando esses itens aí. Boots of the Mire, Look for the System mais dois, Brink of the Antoine mais dois, Hyde de Arma mais dois. Ok. Pessoal, Se quiserem usar esses itens até a gente vender eles, fiquem em vontade. Talvez a gente precise. Se ninguém for pegar o anel... Caio, você tem que realmente dar um jeito nesses relógios de resistência. Ah? Clock of Resistência. Eu pego e boto no meu bolso. Ok. Beleza. Tipo, está começando a... Está escurecendo, sabe? Literalmente, já... O céu desapareceu já no horizonte, tem apenas aquele... Olha, eu acerto. O rei. Clareamento, assim, de final da noite. O que vocês pretendem fazer? Usem. A... A gente tem duas opções. A gente se protege aqui e... Caso a criatura apareça, A gente tem um... Uma espécie de vantagem contra ela. Ou a gente pode tentar voltar e se unir ao exército de Yudin. Dessa maneira, talvez eles tenham alguma chance caso a criatura apareça. Estou muito afim de sair andando à noite. É, eu acho perigoso, não? Se a criatura atacar eles... Bom, talvez a gente não tenha pra quem voltar. Ah, facilita a nossa vida duas vezes. A gente não mata a criatura e ainda pega nosso balão de volta. O Bob está lá. O Bob está lá. Pobre Bob, ele está escondido dentro do balão. Bem, nesse caso, acho que é mais prudente a gente tentar ir retornando. Ah... Mas vai ser meio complicado pra ele, eu morrer disso no escuro. Então, realmente, esse é o problema. E se vier mais aquelas criaturas... A gente... A noite elas são invisíveis. A gente consegue seguir o mesmo caminho que a gente veio pra evitar as areias no ver disso? Não, tem que colar um Survivor aí, mas dá pra tentar. É difícil? Bom, assim. O DC é pra evitar a areia no ver disso é 20, teoricamente. Então, não seria evitar. Seria, tipo, tentar seguir o caminho que a gente veio. O DC seria mais ou menos o mesmo. Só teria penalidade pra ser da noite. Mas sim. Tá, então é difícil. É difícil. Tipo, é difícil. Vocês não terem bem especializado nesse tipo de coisa, sabe? O Cassius quebra um galho, o Kaliu quebra um galho. Se tivesse um Ranger, cara, ele conseguiria ir andando e já vrenhar sem quebra nem galho nenhum. É muito mais fácil. Ah. Nunca tem Ranger nos grupos, é incrível. É que eu gosto. Sim. Então, vocês querem voltar ou querem ficar aqui? Vocês querem ficar aqui, montar o turno de bugia, esperar. Se vocês querem voltar à noite. Nenhuma das opções, não sei se é boa ou ruim. Vocês podem ver o que vocês querem fazer aí. Se a gente ficar, a gente cuida da nossa segurança. Se a gente for, a gente cuida da segurança deles e do Bob. Como que vocês preferem? Eu só fico mais preocupada com o Bob. Com eles, eu não tô nem aí pra falar a verdade. O Bob, a gente tem que manter ele vivo. Porque ele vai ser o único da família vivo, pelo visto. Eu acho que ele é o único que sabe pilotar o balão também. E consertar. Caso contrário, a gente tá no meio do reino de Uden. E a gente vai ter que passar por outros exércitos. Eu não tô seguro de voltar agora, mas... Eles estão lá. Fora que se o bicho não for deles, for na gente, a gente vai ser uma presa bem fácil. Sim. Por mais que seja difícil, muito difícil, pra mim voltar e salvar aquele Goblin voador. Eu acho que a gente devia voltar, por mais que coloque a gente em perigo, né? Esse é o espírito de um herói, Cassius. Então, no fim, a gente vai voltar? A decisão depende do grupo. Peraí. Acho que as duas opções são ruins, mas eu acho pior ainda a gente ficar aqui no meio e parar. As duas realmente são bem ruins. Eu acho que talvez a gente possa se amarrar, pra caso eles peguem um. Mas o problema é que talvez a gente fique com movimentos limitados, né? Bem, teoricamente, demora muito pra eu analisar essa bota aí, pra ver o que ela faz? Não. Rola um Spawcraft aí. Se a gente todo mundo se amarrar com cordas e andar espaços... Não exatamente distantes, mas não exatamente perto, por causa das Areias Movedistas. Então, se alguém caísse, tipo, nunca seria afundado, porque tá em uma corda amarrada e a gente consegue puxar, certo? Uhum. Isso ajudaria no teste de survival, ou mesmo se a gente caísse, tipo... Daria um bônus. Daria bônus. Eu acho que a grande questão mesmo... É, o Fox Low Cellcraft? Eu vou ler, eu vi sim. A gente ficou o item, esse tem aqui, ó. Lots of the Mirror. Se você, basicamente, pegar esse... Fazer isso, vai dar bônus no teste de survival. O maior problema é vocês perderem, talvez, sabe? Uhum. Sem uma... Uma... Um guia... Experiente, sabe? Vocês podem enrolar. Eu tenho mais oito pra não me perder. Verdade, na Minotauro. Só jura. É... Então... Com essa bota, né? Teoricamente, ela faz alguém... Andar sobre os pântanos? Sim. Dá pro Cassius e ele vai lá... Se alguém te afundar, ele puxa. Amarra todo mundo do Cassius. O Finn também é forte, gente. Ele é bonito, forte e loiro. E Nutella. E todinho. Nem Nutella é, todinho. Quando eu penso no fim, eu só lembro do Vice-Sea, né? Que tem um yoga lá, que era massa. Bom. Vamos voltar e nos juntar a eles. Só antes de a gente partir, eu queimo os corpos pra não dar problema. Não sei. Kai, eu vou dar uma procurada rápida dentro da casa pra ver se acha alguma coisa. Beleza. Olha, você pode procurar. Ah, cara, ele vive uma vida bastante simples. Você encontra talheres, pratos, de madeira. Nada que valha alguma coisa, sabe? Ele é um homem bastante simples. Ele é um cara do mato. Tudo que ele tinha de valor eram esses itens mágicos aí que eu passei pra vocês. Você não tinha nada demais. Beleza. E vocês, então, colocam as botas no Cassio, seu dominatório de botas. Se fosse a Kinnako de um gato de botas. E vocês entram no meio do pântano à noite. Tá super escuro. Eu vou dar daga pra Kinnako. É, eu crio o Light e quem mais puder criar Light pra iluminar. É, eu crio também. Você não precisa de armadura? É isso. Oi? Você precisa de armadura? Poderia usar aquela raid de shirt que a gente achou? Eu não sei, eu tenho que ver se eu posso usar. A raid de arma. A raid é Light, eu acho. Acho que você consegue, sim. Ela é médio. Ela é média. Qual que é o bônus? Mais 4 de CA e o máximo de mais 4 de destreza. Porque eu não sei se ela sabe o lance. É que a minha de destreza é 5. Então. É que ela é uma raid mais 2. Então ela vai dar 6 de armadura. Ah. Bota pro Kalil se ele não tiver nenhuma armadura de melhor. É, a minha é só uma padrãozinha mesmo. Mais 4 de destreza e mais 4 de destreza. É só pra... Mais um. Usa ela, Kalil. Ok. Eu vou misturar. Eu vou pegar o manto da resistência, por enquanto. Eu só peguei o anel. O Caio, a adaga dá o quê? Ah, essa adaga é uma adaga normal. Masterwork só, sabe? Não é mágica nem nada. Mas, segundo o Martos, né? O cara, ela passa a resistência de... Também. Você ignora a RD dela. O anel não tinha ficado com o Cassius? Não lembro. O Cassius se pediu. Você pegou, Fim? Acho que alguém falou que já volta, eu acho. Eu não sei. Alguém falou que já voltava, acho que ele sei. Eu não tô respondendo. Provavelmente, algum indício de que eu falei. É, foi. Deve ter segura. Eu tô... Por enquanto, eu botei o manto nas costas. Pra ganhar a resistência. Beleza. Vai aqui, né? Pega o anel pra você, por enquanto, o Cassius, já que o Fim não tá aqui. Depois a gente... Foi... Beleza. Sumiu, perdeu, né? Tô ter uma mesa. Então... Quem tanto está com luz? Eu. Eu. Eu coloco também. Beleza. E vocês vão andando em meio ao pântano noturno. Vocês estão piscando, gente? Não. Não, né? Deixa pra lá. Vamos colocar o que elas estão a piscar. Não, de boa. Não sei por que elas estão a piscando. E vocês vão andando. Aí, né? No meio ao pântano, na noite. Tentando voltar pelo caminho. E vocês vieram. Rolem pra mim, Survivor. Pode, tipo... Ensine que vai rolar. E as pessoas podem ajudar, se quiser. Se se perdem, não. Não, ajuda. Acho melhor o Cassius rolar. Ó! Eu rolei 20. Caramba. Eu vou rolar que eu tenho até que um bônus bom, cara. Tô ajudando aí. Aí, 24 mais uns 8, então. Tranquilo, tranquilo. Cara, a posição do Finn, que é viver o via aquele dele em castelo, não sabe andar no mato. Cassius, até que foi bem. O Calil, ali em deserto, então, pra ele isso aqui é fácil de se identificar. Mas tem menos traços ainda, cara. Aqui tem uma árvore, aqui, uma árvore ali, uma pedra aqui. Sabe? Você consegue se identificar melhor. O Cassius, não se perde, nem a gente tem um jogador Minotauro. O Naco foi bem também. Ah, o Arthman não conseguiu vir bem. Mas é o suficiente pra vocês conseguirem seguir, mais ou menos, o caminho pelo qual vocês vieram. E o ajudador é, tipo assim, nossa, quando eu tava brincando no jardim de casa, eu seguia rastro desse jeito. Eu acho que se a gente fizer isso, dá certo. É por aí mesmo. E, conforme vocês vão seguindo aí, o caminho à noite, vocês ouvem um choro. Meio que é distância, assim, sabe? Criança, velho, mulher. Eu voto por ignorar. É uma voz estranha, é uma voz que você, tipo, não consegue distinguir o que é. Não parece humana. Se uma coisa que o Left 4 Dead me ensinou... Muito bem ainda. E o choro tá lá. Vindo mais ou menos nessa direção aqui, ó. Ó, Caio, eu vou dar um Detect Evil nessa direção aqui. É só manter ligado e ir andando pra frente devagarzinho. Beleza. Vai andando um pouco, Fim. Fim não, Calil. Calil tá indo mais ou menos. Eu vou andar muito também, porque eu preciso de tocha, sabe? Como que é, gente? Se alguém puder vir comigo... Calil. Você detecta a presença de uma aura maligna na sua frente. 60 Fits. Um pouquinho mais. Andando é um pouquinho, ainda não é um pouquinho. Ainda não deu 60. Mais um dois passinhos pra frente. Aqui, ó. Beleza. Você detectou a presença de uma aura maligna na sua frente. Gente. Vocês conseguem ver aqui, ó? Você consegue, né? Não, a gente consegue ver só a muita. A gente vê, mas não tem nada ali. É, não tem nada. Tá vendo alguma coisa. Cara, vocês veem uma criatura meio que agachada. Ela é enorme. Ela é uma criatura large. Muito grande. Tipo, tamanho de uma, sei lá, de um gigante, basicamente. Um homem de quase 300 de altura. E ele tá lá chorando. Passando a mão na cabeça de um outro corpo parecido com um dele. E vocês veem... Essa criatura aqui. Acho que ele é com dó, Kai. E com medo. Ele tá lá, com seus olhos vertendo em lágrimas. Sua arma do lado, assim, sabe? Não muito longe dele. E ele lá, passando a mão numa cabeça parecida com a dele, assim. E vocês conseguem ver, assim, um corte transversal na barriga do outro corpo que ele tá passando na mão, sabe? Totalmente desacertado. Ai, que bicho é esse? Rola pra mim a análise local. Ah, esse eu tenho. Quantos roubam? Tô trabalhando aqui. 4. Olha, isso aí é um gigante do pântano, basicamente. É um tipo de gigante que vive no pântano. De maneira básica. São criaturas malignas, né? Normalmente gigantes são malignos. Comem pessoas, etc e tal. Eles são gigantes normais. Eles são inteligentes? Eles são, mas não são exatamente muito inteligentes, não. Eles falam o gigante, falam um pouco de língua dos pântanos. Eles arranham um pouco de comum e tem uma inteligência bastante básica, assim. Mas não são extremamente inteligentes, não. Ok, eu falo isso aí, pessoal. Então, a gente pode ignorar e seguir nosso caminho. Ou então a gente pode, sei lá. Não sei. Tentar falar, tentar matar, tentar fazer o quê? Ok, é Detect Evil, é Evil mesmo, né? Sim, ele tem uma aura maligna. Ele é uma criatura que é caótica e Evil, né? No caso, eu não sei o que é caótica, mas normalmente gigantes são. E ele é maligno, com certeza. Mas ele chora. Como ele pode ser maligno chorando a morte do amigo? Não necessariamente as criaturas que emanam a aura malignas são malignas. Por exemplo, você pode ter um morto-vivo que não seja normal, nem outras coisas. Ele emana uma aura maligna, porque o tipo dele é uma criatura maligna, por base. Mas não necessariamente ele é Evil. Mas, de qualquer forma, ainda é uma criatura grande, forte, que pode causar bastante problema. Pra quem consiga por aqui. Se é problema para nós, não. Mas aí depende de como vocês pretendem tratar isso. Eu acho que a gente pode ignorar e ir embora. E pelo visto, o negócio voador deve estar por perto. O corpo, no caso, da mamãe ali, pelo visto, mama, está dilacerado ou só está tombado? Está dilacerado. Está cortado. O único belo corte no peito, parecido com o que vocês viram no corpo anterior. Isso pode ter sido recente. É. E é que, tipo assim, se a gente tiver que enfrentar aquele bicho, eu não estou a fim de enfrentar esse bicho agora. Se você confiar no seu diploma, a gente pode enfrentar aquele bicho com um gigante. É, então. É isso que eu estou pensando, Tony. Usar de aliado. Ah, usa o diploma. Diplomato. Alguém caiu. Alguém caiu? Alguém caiu. Acho que foi o Fox. Acho que foi o Fox. Não caiu. Fox, não caiu. Não se vá. Beleza. Sim, se você está para chamar da criatura? Todo mundo quer ficar me assustando. Ah, só tem uma outra coisa também. Não sei se vocês se importam com isso, mas... Se a gente levar essa criatura até lá, por mais que ele aceite ir com a gente, ajudar em um possível combate, a partir do momento que ele estiver lá, ele não volta. É, tem isso também. O exército vai querer caçar ele. Eu acho... É. Sei lá. É, porque pedir ajuda dele depois de atacar nas costas é... Não é muito legal, assim. Isso é com vocês, Paladinos. Não, sem contar também que a gente não sabe se ele pode se virar contra a gente lá, né? Ou a gente tenta conversar, se ele só sentar numa boca, não seguir o rumo, beleza. Ele viu a gente? Não, né? Cara, vocês estão com tochas aí na frente. Você acha que ele viu? Não tem como não perceber vocês, sabe? Vocês são óbvios para ele com tocha chegando perto dele. Mas ele não fez nada contra a gente. Não, ele está lá sentado, passando a mão na cabeça da mama. Eu vou lá na frente, tipo... Bom, se qualquer coisa... Protejam a gente. Eu já estou meio perto, caso aconteça uma coisa. Quando vocês chegam mais perto dele, assim, Ele se levanta, pega a arma, esconde o corpo da mama... Não levar mamãe de mim! Não levar mamãe de mim! Eu só falo com ele... Acalme-se. Não estamos aqui para isso. Queremos saber o que aconteceu aqui. Monstro, levou papá! Não levar mamãe de mim! Quando foi isso? Há pouco! Para que ele dizia só? Fala de clomacia! Já que vocês estão pensando com ele tanto assim? Se eu puder, eu vou ajudar. Pode ajudar. Amigo. Cadê ele? Cara, tem de clomacia pra caralho! Carisma alto. Acho que o Fox voltou. Fox voltou? Voltou, o Fox voltou. O que vocês falaram, pessoas? O que vocês falaram? Nós estamos atrás dessas criaturas. A gente está caçando elas. Eles estão causando muito desastre para onde elas passam. Se pudermos ajudar, indicando o caminho que ela foi. Mas a gente acaba podendo trazer seu papá de volta. Levou papá de uma vez! Cara, é um gigante. Se ela conseguiu pegar o papá, ela é forte. Nem adianta a gente se amarrar, então. Peraí, mas... Isso aí é uma... Tinha três dessas criaturas? É. Ah, tá. Entendi. Tipo, um ela saiu voando com, o outro ela matou aparentemente fácil. E o outro, sei lá, acho que ela não se importou. Ou o outro ficou escondido, sei lá. Que é o filho da gente, a teoria. Eu vi eles levando papá pra lá! O cara, tem como só dar uma diplomacia só pra deixar ele mais calmo, tipo? Tem. Se expressar nenhuma coisa. Uma coisa importante. Cara, ele tá meio vidrado, sabe? O ele tá estranho. Talvez, apenas talvez, ele tenha ficado louco ao ver a criatura da tormenta. Como vocês já ficaram quase isso, alguns já ficaram loucos, vamos juntar a criatura da tormenta também. Então, talvez ele esteja com, ele tá abraçando o corpo, no meio do pântano chorando. Talvez não seja um, simplesmente que ele tá triste. Ele pode estar louco também, de alguma forma. Mas pode ter uma diplomacia, se for só um... Bom, eu vou tentar exatamente acalmar ele. Ou é com o quê? Com diplomacia mesmo? Diplomacia. O que que você falou pra ele? Acalme-se. A gente vai achar quem é o responsável por isso. Talvez a gente até recupere o seu papá. Mas, pra isso, a gente vai precisar de, pelo menos, alguma ajuda sua. E... Eu vou tentar reconfortar, não chegando muito perto. Porque eu sou fraco. Vocês estão tentando basicamente fazer ele com vocês, é isso? Não, não. É só acalmar ele, pra ele não atacar a gente. Vocês prometem que não vão levar o meu amor embora, ele abraça o corpo da mãe. Não, não. Pode ficar com o seu amor. Ele vai levar a sua mamãe embora. A gente só quer saber onde que esses bichos foram. Talvez a gente até traga o seu papá de volta. Ele soram pra lá. Vai lá. Lá é onde? Ele aponta. Ele aponta. Ele tá apontando. Eu tô apontando no dedo, vocês não estão vendo, né? Eu tô apontando. Espera aí, eu vou ajudar a Twitch. Tá, o Kai tá apontando pra minha esquerda. Tá, tipo, isso é mais ou menos em direção ao acampamento, ou não? Não, o acampamento seguindo pra cá. E tá pra lá. Quantas criaturas haviam? Era uma só ou mais de uma? Eu só vi uma. Eu não sabia se é pra que isso tinha uma, porque ele só viu mesmo. Ele não é exatamente uma pessoa muito esperta, sabe? A gente tem duas opções. A gente pode tentar seguir o caminho pelo qual a criatura passou, isso faz há pouco tempo. Ou a gente pode seguir pro acampamento e tentar reenforçar eles afinal de contas eram duas criaturas. Eu acho que eles já tinham falado que eram duas. Uma das vezes tem acertado com a balista. Sim. Sim, mas a gente não sabe se ela sobreviveu ou não. Eu acho que por mim a gente podia seguir. É, por mim a gente é atrás dessa criatura. Às vezes a outra, como eles feriram com a balista, ela pode estar fraca. Vamos seguir, então. Bom, avante. E eu olhando pra trás pra ver se ele não chega no modo berserk batendo todo mundo. Cara, ele abraça o corpo lacerado da mamã de ficar lá passando a mão na testa dela. Ela tá morta mesmo, né? Cara, se não tiver morta tem alguma coisa muito errada no mesmo que você não vira essa criatura. Tipo, tá com um corte do lado a lado no peito, assim, sabe? Depende dos dados de morte dela, gente. É, não. Tipo assim, uma cura nela não vai adiantar em bosta nenhuma. Não. Teria que ser um ressurrection, um reincarnate da vida. Não reincarnate. Encarno Halfley, né? Sacanagem. Vamos embora, então. E vocês seguem andando na direção que o gigante apontou pra vocês. não muito longe daí, onde vocês estão, sabe, uns 200, 300 metros adiante, vocês começam a sentir um cheiro muito forte e muito ruim. Tipo, é um cheiro que você lembra muito, o cheiro que vocês sentiam ao ter invadido aquela caverna onde vocês enfrentaram o criador da tormenta lá do barão. É um cheiro meio, como posso dizer, parece, tipo, ferro misturado com um pouco de amônia. É um cheiro muito ruim, sabe? Só pra saber, eu tô achando que ele deve ser aquele bicho que devora metal, tá ligado? Não, não, não. É sangue. Basicamente, é cheio de sangue. Eu posso soltar a armadura arcana agora ou o que vou esperar? Pode, pode soltar. Eu vejo uma borda daqui. Eu vou soltar logo a armadura arcana. Pode soltar. Eu queria só saber como que funciona o Divinibound do Paladino. Aqui fala que eu basicamente embunho o meu corpo em poder lá e ganho um bônus de mais um, mas isso é por quanto tempo que não fala? Quer dizer, quantas vezes por dia eu posso usar? O tempo aí fala que é cinco minutos, é um minuto por nível. Eu acho que pode dar durante cinco minutos. Basicamente. Mas eu posso quebrar esses minutos? Provavelmente pode, no longo de um minuto. Provavelmente pode. Normalmente é assim. Beleza. Vocês estão aí. E vocês conseguem ver algumas coisas grandes lá na frente, sabe? Vocês não conseguem identificar o que é ainda, mas conseguem ver algumas coisas lá na frente. O que vocês fazem? Não sei. Só para manter o padrão detectivo aqui ligado. Cassius, por favor, entre na frente. Só tirar dúvida, quem ficou com o anel no fim? Eu. Então ficou no fim. Ficou. bom, eu já estou usando sei lá o que eu estou usando, não estou usando nada. Eu vou indo na frente. Eu vou esperar a coragem, já não, né? Pode. Vai gastar alguns suas aí, mas pode. Ah, tá. Então, vou esperar um pouco. Beleza. Podem andar, gente. Vou fazer Shield of Faith. A gente está se cagando de medo aqui, velho. Esse é o problema. A gente está andando. Eu esperava pelo menos estar com as outras pessoas, aí as outras pessoas morriam. Eu viro para o lado, olha, eu ainda não disse isso para vocês. Kalil e Asa. Eu amo vocês dois também. Pronto, só faltava vocês. Vamos desmorrer agora. Ninguém vai morrer não, gente. Vamos lá. Fiquem atentos. Pode nem ir andando. A gente está, velho. Ah, o papai morreu. É. O detectivo está sempre para frente aí. Você não detecta nada aí. Vou aí, Kalil. Provavelmente, se tinha alguma coisa aí, essa coisa não existe mais. Vocês veem dois corpos se entrelaçando aí, meio que, tipo, enfim, posições finais de combate, sabe? Um deles, aparentemente, é semelhante ao corpo do gigante que você acabou de encontrar. Um pouco mais alto, um pouco mais forte aquele gigante lá, mas todo ilustrado no meio. E junto com ele, uma criatura que, aparentemente, ele arrancou as patas, vocês veem uma criatura insetóide. Tipo... Ela tem duas patas, né, no chão, que foram arrancadas, aparentemente, arrancaram as patas delas. E duas lâminas nas patas super... e quatro garras, quatro patas frontais. Duas lâminas e duas garras de agarrar. E asas de inseto. E, cara, é uma criatura terrível. Quando vocês chegam perto pra tentar examinar o corpo, vocês falam Perception pra mim. Eu sou a favor de dar um reencarnate no Papa, porque ele mereceu. Cadê Perception? Perception... Achei. Eita! Beleza! Caramba! Eu tô com medo. A única pessoa que percebeu alguma coisa foi o Fox e a Kinako. Fox e Kinako, vocês veem uma outra criatura idêntica a essa que vocês acabaram de ver e morta voando sobre a criatura de vocês pronta pra dar um ataque aéreo em vocês. Roda a iniciativa de surpresa. Fox e Kinako agem. A capó. Achei engraçado que como eu tenho mais cinco iniciativas eu só tiro o dado baixo. Olha, olha o pisca dessa galera. 23, 18, 25, 28. É o medo. O primeiro a atacar é a criatura. Opa! Caramba! Eu vou rolar aqui um dado aleatório. Deixa eu ver se eu me embetei o Fox. se eu me embetei o Fox aqui na nossa conta do Link. Deixa eu te falar. Tem sim. Se ele não tem o Fox tá devendo, hein? Fox. Não, tá quebrado isso daí. Obrigado. Eu sou o primeiro de ver isso. Valeu, pessoal. Valeu. Que raça que você quer? Cara, e você vê ela descendo em sua direção, o Fox? Ela voa numa velocidade absurda, sabe? E te bate com a linha, dando um charge aéreo em você. Não funciona o meu macro. Peraí, eu faço diferente, então. Nossa, eu diria que ele acertou, eu permito. Cara, e ele te faz um corte, cara, ele pega a lâmina dele e faz um corte em você assim, abre o seu peito assim, sabe, um corte perfeito, ele corta a sua roupa e o seu peito ao mesmo tempo, tá aqui na sua frente. Cássius, nos proteja! Cássius, pelo amor de Deus, eu te dou a minha coisa, vai, desgraça. Tá, ele parece ter alcance, eu vou dar um pulinho pra cima e pra trás aqui. Ele tem alcance, ele é large, tem lâminas antigrentes. Coisa maravilhosa. Você pode dar um passo de ajuste, a vontade, você pode fazer. É porque rodada surpresa, isso vai me atrapalhar pra caramba. É, você pode dar um passo de ajuste e dar uma ação padrão, mas o problema é você não conseguir fazer magia, né? Mas sim. Você pode dar um passo de ajuste e conjuro na defensiva, funciona também. Tá, eu vou dar um passo de ajuste, conjuro na defensiva, mood ball pra deixar ele cego. Beleza. Então rola aí. É, o DC é 15 mais duas vezes o número da magia, que eu acho que é 1, né? Então é 17. Perda aí. É espelho crefa? Uhum. Não, é espelho crefa? Não, é... É concentration né? Concentration. Tem lá na partida de magias. Por que não funcionou o meu ataque com os 3... Ah, é, o máximo que eu posso fazer é perder a magia. Se eu não tô até por realidade. Fica tranquilo. É melhor, na verdade É porque é um ataque de toque à distância Então ele ainda é um ataque Sim, sim Eu vou levar o ataque à possibilidade Vai, vai Ah, desgraceiro Tá, eu solto invisibilidade Eu vou fazer concentração e solto a invisibilidade Se concentra assim e fala Fudeu, fudeu, fudeu Começa a procurar parágrafas arcanas Rola aí seu cheque Beleza, e o Fox desaparece, cara O Fox não está mais dentro de vocês Mas eu achei que isso fosse uma raposa Ou não um rato E agora eu não passo pra trás Beleza Eu não consigo te curar agora Desculpa É porque ele age primeiro Ele é o primeiro da iniciativa, vai dar merda Dinaco, sua vez, seu primeiro agir Eu percebi que se ele tirar dois Ele me acerta Então Acho que se ele tirar menos dez Ele me acerta É Eu vou Como ele avoa Eu vou Vou gastar um keypoint Vou criar um D4 de clones Aqui do meu lado Então Então Tchum 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 Ufff Como cadê o nobjutsu Tá, pera Puxo de sombras Ah sim Tem que botar leve dano aqui no meu ponto de vista Menos 24 Então tem três kinakos aí Duas cópias e uma delas Eu dei uma descida 3 dele. Cara... Não, velho! Kalil, ele passa por você e ele sai de um corte. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ele passa por você, corta, e pega voo e vai lá em cima, tipo, na escuridão. Pessoas, me ajudem aí, parem de você tomar dano. Só que seu golpe é mais fraco, porque eu não dei o charge. Então é só uma garra. DCA é 20. O dano foi 15, tá? Ah, tudo bem, um terço da minha vida. Ele faz um corte e foi lá pra cima, sabe? Na escuridão. Onde vocês não veem ele? Cara, ele é muito rápido. Vocês nunca viram nada tão rápido assim na vida de vocês. Cassius, sua vez. Cassius, preparação pra quando ele aparecer, você proteger a gente. Ativa seu smite. Eu vou... É, eu vou ativar o smite dentro. Você tem que tá vendo ele. Não, acho que não. Não precisa? Deixa eu dar uma olhada. É target, se for, né? Pode chamar seus poderes pra ajudar. Pode chamar seus poderes pra ajudar. Escolhe um alvo. Sim, você precisa esperar ele tá vendo. Você pode ficar guardando a ação pra isso, sabe? Guardando a ação quando ele aparecer, você smite ele. Beleza. Eu vou ficar parado aqui ou eu vou ali pra frente? Fica parado e todo mundo seca o Cassius. Não saia de lado dele. Vai evitar protegendo o Cassius? É bem. É o Cassius que nos protege, é nós. Podemos o Cassius. Eu vou guardar mesmo, então. Beleza, então você pega o escudo assim e fica ali em volta, assim, desesperado. Kalil, sua vez. Ah, eu vou guardar a minha ação, pá. Vai pro lado do Cassius, guarda ação pra smitar ele também. É que eu acho que eu só faço tudo isso junto, né? Não? Você pode andar e guardar a sua ação de Swift pra smitar ele. Eu vou só juntar, eu vou gastar o Divini Bound, que é standard, e a Swift eu posso deixar pra dar o smite? Não, pra preparar a ação, ação padrão. Ah, você prepara a sua ação, é isso. Ele pode converter a padrão dele pra um Swift, né? Sim, sim. Então você vai em preparação pra dar smite mesmo, basicamente. É. Então você anda pro lado, olha em volta, meio desesperado, procurando a criatura no nome das sombras. Fox, sua vez. Entra numa linha aqui e agacha. Teoricamente eu posso... Se eu conjuro a magia de ataque, mas que eu não ataque... Quebra a indivindade? Tipo o que, por exemplo? É... Aquela que eu conjuro e aparecem as 3 shurikins flutu antes. Enquanto você não atacar, não. Tá. Eu vou soltar ela. Então você conjura magias e surgem as 3 shurikins em volta de você. Enquanto você não atacar elas, só aí. Enquanto você atacar aí, acabou. Por enquanto elas são só um buff, né? Sim. Fim, sua vez. Tá bom. Vindo aqui. Clássio, nos proteja. O resto, prepare-se para acabar com a criatura. Me ativou nesse pior coragem porque, né? Tá faltando coragem aqui, ultimamente. Esse bicho aí. Eu tô sem coragem. Sua vez. Ah... Tá, eu vou ficar aqui mesmo, que já tô do lado. Quem tomou dano cura 5. Eu acho que foi o Fox e o Kalil, né? Uhum. Eu tomo 10. E eu vou dar um channel aí. Ok. Tá precisando. Ah, droga. Os dados estão errados. Ah, cura o último dado, né? Menos. É só o... Na verdade, os dois últimos dados, né? Ah, ok. São dois, eu não sabia. Então curem aí... Cura os 3 primeiros dados que estão aí. Os 3, 6 e 5. Ah, menos 4. 14. Isso. Kinako, o que você faz? Opa, faltou minha vida. É... Eu vou guardar a ação pra quando ele aparecer, eu dou um ataque nele. Serve? Beleza. Com a sua adaga? Com o quê, exatamente? É, como eu vou tá parada, eu vou dar 3 ataques nele. Vou gastar um key point. Vou dar com a adaga lá que me deram. E quando você prepara a ação, você tem um ataque só. Você não consegue dar 3 ataques. Bom, então eu vou dar com a adaguinha pra tentar cortar as mãos dele, tudo dele. Fox, você curou? Ah, sim. Foi 14. Isso. Cara, então basicamente a criatura veio, puf, deu um golpe no Fox. Tipo, cortou ele no meio quase. E eles, imagina, eles se escondem aí. Nisso, a criatura age novamente e desfere um golpe no Kalil e já sobe, puf, tá aparecendo nas sombras. Vocês se encolhem assim, vozando aquele círculo em volta de vocês, com o Cassius no meio. Ele pega o escudo e prepara ele olhando em volta. O Kalil com o arco olhando em volta também. O Arsene conjura a energia da positiva e cura vocês. E a Kinako olhando em volta também, esperando acontecer alguma coisa. É a vez da criatura. Lembra que tem mais duas de mim aí, viu? Sim, tem duas Kinako. Ela pode gerar o clube de sombras. Cassius. Boa Cassius. O tanque tem que tancar. Exatamente. O problema é que ele toma dano inteiro. Cassius. E ele desce em você, voando por cima assim, e desfere um golpe em você. Antes disso, ele smite. Você pode dar sua resmite no Keeval. Ah, eu também vou dar uma resmite. Eu só aqui vou, né? Ele tá vindo voando, com uma adaga na cara de vocês. Enquanto ele tá vindo, eu começo a bater no escudo, chamar Tauron e fazer a origem. Vem aí, esperar o ataque, né? Cara, o Cassius bate no escudo. E surge em volta de vocês, Minotaros e Spectral, levantando aqueles escudos gregos. Formando uma formação de Falange em volta de vocês. Você também smita ou...? Eu smito. Ricardo, ele olha bem pra criatura assim. Surge um raio de sol assim, meio que emanando o arco dele, sabe? Flareia um pouco assim. Você olha pra ele assim. E tem uma marca de uma mira no meio da testa dele. Aqui, Naku. Como eu tô passando por cima do Cassius, pode bater nele, tá? Sem alcance. Tá. Peraí. Peraí. Eu vou jogar como... Peraí que o gato entrou na frente. Não fui eu. Eu vou atacar aqui como Cycle, aí depois é só dar o dano, porque o dano do negócio é um D4, né? Você acerta, tá? O dano do saco era um D6, né? Então, D6 mais 10. Então, virou basicamente 14 de dano. Naku, e você corta ele com a sua daga, ele tem uma couraça em volta dele muito dura. Tipo, você achou que a sua daga não faria nada, falei, se ele fosse bater, sei lá, um concreto com a sua faca. Mas cara, a sua daga corta a carne dele como se fosse fudinho. Você disser um golpe, ele olha pra você feio enquanto ele bate no Cassius, sabe? Já vi que pensando quem talvez seja o próximo alvo dele. E ele dá um Powerful Aero Charge no Cassius. Vem. Vinte e oito, se você falar, eu te errei. Eu acho que errou, porque a saia dele tá mais alta agora também. Minha saia tá... Trinta e seis. Porra, meu! Só vai sobrar o Cassius! Só vai sobrar o Cassius! Aí eu vou correr depois. Nunca vi uma defesa. Cara, e ele vem com aquela lâmina pra dar um corte em você assim. Você levanta o seu Tower Shield e ele bate assim. Você vê, cara, a lâmina dele perfurando o seu escudo. Só que ele não consegue penetrar. Pelo menos um corte, você vê ela perfurando o escudo. E ele para aqui no chão, indignado com o que você fez. Ô, Kair, ele passa pela merda de ameaça. Passa, pode bater. Ok, não. Esses bichos são inteligentes, Kair? Você não sabe. Dois, né? Foi só isso mesmo? Quinze? Eu tirei dois, não dá. Cara, você vai bater assim, mas ele tá muito rápido. Você bate antes dele chegar em você, sabe? Antes dele chegar aí. Você se precipita um pouco. Serra o golpe. Uhum. Conhecimento mesmo. Cassius, sua vez. É, conhecimento tormenta. Não sei. Faz alguma coisa. Eu vou... Obviamente. Se você não tiver, pode comprar do Fox. Se você não tem. Não sei se você sabia que tinha desconhecimento. É. Eu vou tirar um pontinho de algum canto e boto um pontinho. Beleza. Só fazer o que tem. Ah, nossa. Uma coisa importantíssima, cara. Rola o Will todo mundo. Não! Já era! Já era! Rola o Will todo mundo. Oh, shit. Ah, puta que... Não tem um macro design? Ah! Tem. Mas o Will não é o Will mesmo. Caralho! Melhor o Will de todos os tempos aí. Eita! O povo tá com medo. Mas... Todo mundo se juntando. O pessoal tá acostumado já. Beleza. Falta alguém rolar? Todo mundo rolou? Todo mundo, né? Todo mundo aqui foi treinado pela profissão de matemática do Bucolohiro. Olha, todo mundo passou, tá? O terceiro é 18. Todo mundo passou. Vocês tomaram apenas 4 pontos de sanidade. Ah, coxa! Só isso? Onde que ele tava marcando esses pontos? Onde que é nosso mesmo? Onde que é nosso mesmo? Onde que é nosso mesmo? Eu acho que tem uma coisa na... No... Na profissão que você tá pra marcar. Mas eu marco aqui. Eu rolei sem querer. Ah, não. Na parte defensiva tem sanidade lá embaixo. Eu rolei sem querer. Isso, isso. Onde que é pra marcar? Na ficha tem... Na parte defensiva, se você descer um pouco, tem sanidade lá. Ah, tem 4 então de... Isso, isso. Damage mesmo? Isso, damage. Eu passei o threshold de alguém? Não sei. Claro que não sei. Clica no token de vocês e ele tem o sanity em algum lugar lá. Quer ver, ó. Vê o meu. O meu deu 1 em cima, deu 4. O meu é 5. Ah! Não paguei ninguém, então. O que eu acho? O focus não funciona, o macro, o focus. Quanto que... Quanto que... Qualquer valor, né? Ou... Era 4. O Cassius tomou, né? Se dá igual, passa. Se dá igual, passa. Se dá igual, ok. Não tem problema. O Nenso vai passar outras hold. Alguém não passou? Eu acho que o Cassius não passou. Eu não conheci. Eu não faço ideia. Eu não sei como funciona isso aí. Como que é o que eu faço? Eu acho que é o mais alto dos atributos mentais. O cara do focus não funciona mesmo. Caramba! Por quê? Porque tem que criar botãozinho. Porque tem que criar botãozinho. Então, beleza. Então, eu acho que a única pessoa que não tem problema foi o Cassius mesmo. Você adquiriu uma insanidade, Cassius. Pra gente ver qual foi. A gente rola no próximo jogo. Não é instantâneo, sabe? Depois do combate, você vai adquirir uma insanidade. Mas você tremeu. Só de ver essa criatura, cara. Você se lembrou de todo o horror que você passou, sabe? Enfrentar aquela caverna. Aquele urso da tormenta. Aquela dor da corrompida. Aquele cara que ceifou a sua vida. E essa criatura parece ser muito pior do que ele. Você treme na base, assim, sabe? Mas você aguenta a filme. Porque no meio do combate, a sua adrenalina te segura pra não ser afetado. Como que funciona? Como que é calculado esse Threshold, Caio? Eu acho que é o mais alto dos ativos mentais. Eu acho. Beleza. Eu não lembro de cabeça agora. Que não, que deve ter 18 de inteligência. Eu não tenho isso tudo, não. A gente vê o que aconteceu também. Esse foi o caso. A gente fez retconzinho. Beleza. Cassius, sua vez. Bom, vou... Levantar o escudo. A criatura parou aí. Eu vou bater. Sim, eu dei um charge e parou. Vou bater 3 vezes no escudo. Começar a chamar os poderes de Tauron. O escudo vai se iluminar e todo mundo tem mais... 5 de AC. Isso é uma magia? Não. É de Secret Shield. Ah, beleza, beleza. Então os minotauros pegam outra posição. Melhor ainda de combate. Kalil, sua vez. Eu não posso bater aqui, né? A gente... Dá um ajustinho aqui pro lado. Ele não alcança. Ele não alcança. Se você quiser bater, bate dele mesmo que... Todo ataque que você atacar, ele vai te atacar. Mas quanto tá social agora? 25. Oh, shit. Isso aí. Ah, vou fazer assim então. Eu vou ativar o Divinity Bound. E eu vou pegar o bônus de... Não, pera. Kalil, sua seada tá maior, não? Você deu um smite nele. Ah, é verdade. Tem um smite. Tá, então eu tenho 29. Que bônus que você dá pra eles, Cassius? Que bônus que você dá? É o escudo. É shield bônus. É shield bônus. É shield bônus. Shield. Porra, que da hora. Muito bom. Ah, então eu tô com 29. Ninguém usa escudo aqui. Muito bom. Parabéns. Eu vou dar um full ataque. Já que eu tenho 29, eu vou dar um full ataque nele mesmo. Mas dá um passo de ajuste pra trás. Olha, eu não queria falar não, mas 29 ele ainda acerta mais. Só precisa tirar pouco no dado, viu? Não, não dá um passo de ajuste não que você vai ficar longe do Cassius. E aí ele só não vai tomar metade do dano. Ah, tá. Aqui tomar metade do dano? É só ficar no brilhinho aí, ó. No amarelo. Certeza? Eu acho que fica adjacente. Eu acho que o smite dele é adjacente ainda. Ainda, não sei. A habilidade do escudo pega até 10 seeds. Tem certeza. É, tá certo. 10 seeds é alguém? Não, é 10 seeds. É 10 seeds? Ah, então vai pro escudo. Vai pra longe. Tá certo. Bom, eu vou dar um full ataque ainda. Você dá um passo pra trás. Pega as suas flechas. Mira na criatura as suas flechas que carregam nelas o pôr do sol. Você acerta todos os ataques. É dano, velho. Ficou bufado. É dano, velho. Ficou bufado. É dano. É muito dano mesmo. Mata esse bicho. É muito dano mesmo. É 65. Vai, oreludinho. E não tem RD. E você vai tomar ataque oportunidade, tá? Só pra te avisar. Eu tomo. Você tem mais 5 do Cassius. Eu tenho 29 de CA por causa do Cassius aí. E o smite. Beleza, eu te acertei, tá? Foi 17 de dano. Tomou metade. Tomou metade. É rebondado pra cima ou pra baixo? Pra baixo sempre. 8. Boa. Cara, machucou. Eu não tenho combate reflexo. Eu não perigo batendo toda vez que eu tacasse. Mas eu não tenho. Acho que o bicho ficou com medo agora. Sim. Ele ficou com medo do Calil. Rala um teste de insanidade pra ele, cara. Sua vez, Fox. Cara, e você viu o Calil? Cada flash ali parecia um tiro de canhão de luz. Bem no meio do peito. Tá tudo cravado. Eu dei um... Eu dei um passo pra trás. Carrego a pistola e tiro a mood ball nele. Beleza. Fox, ele vai te atacar... Não, eu não vou. Não vou. Tô invisível. Ele tem... Ele tem... Como fala? Tremorsense. Ele tá voando. Ah, tá. Só que ele já tá aqui. Caiu. Ele pode atacar de novo. Vai te mandar bala. Um round. Ok. Foi só jogar de ataque aí, né? É de toque. É de toque que você acertou, com certeza. Deixei ele cego. Aí agora... Os três shurikins que estavam... Eu apareci, né? Mas ele tá cego. E os três shurikins voando na direção dele. Beleza. Aí vai ser três jogadas de ataque. Ele é resistente a fogo? Me diga que não. Ele é imune a fogo. Ele é imune a fogo. Ele é imune a fogo, velho. Cadê? Ele é imune a fogo, velho. Cadê? Ah, caramba. Aí vai... Tá. Então, por enquanto, só deixa ele cego. Beleza. E você joga uma bosta de lama no olho dele... Que ele fica cego. Você percebe que ele nem liga. Carota. Sua vez, sim. Mas o Dr. Vento é utilizável, cara. Ele tem muita resistência. Muita imunidade. Eles são fortes. Ok. Vou dar um papinho pro lado aqui. E atacar ele. Os dados tá vindo muito baixo, velho. Esse é o bônus final? Eu tiro a full do dano que você tá reclamando. Esse é o bônus... Eu tirei cinco no dado. Aham. Tá. Então, esse... Ele bloqueou com a lâmina dele. Ah, sim. Eu tenho mais 13 de acerto. Eu não tiro mais que 10. Sua vez. Sua vez. Ah, quem tá com mais de 5 de dano tomado cura 5. Que eu não sei quem é atualmente. Mas o Kaliu com certeza. 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 Agora eu tô quase full já. Ah não. Eu tô com 4 de dano tomado. Então você não cura não, Fox. Kaliu cura 5. Cara... Não tem muito o que fazer com ele. Todas as minhas medias de dano são... São de fogo. São de fogo. Mas... Deixa eu ver. Tô passando uma coisa. Ah... Eu dou... E o homem nele. Uuuu. Eu tenho 6? Não. Você tem spell resistance, eu acho. Não, eu não tenho. Cassius, dá um pulinho pra cima. Só pra ver a vida do bicho. Oi, bro. Kinako, sua vez. Não. Eu... Eu... O problema é que se eu vier pra cá, eu tomo ataque de oportunidade, né? Você não toma, porque eu já usei esse turno. Ah, já? Eu só tenho 1 por turno. Aham. Essa criatura, ela tem um problema muito sério. Ela não tem combatiflex. Se ela tivesse, cara... Ia ser... Ia ser monstrão. Bom... Porque já não é, né? Eu não sei se eu vou por ali, se eu não vou. É... O problema é que não dá pra eu dar... Coisa. O meu ataque é baixo. Bom, eu vou... Opa, eu vou pra ali, qualquer coisa... Ela não deu ainda full attack, né? A gente não sabe como é que é o full attack dela. Não, não deu ainda. É, então. O meu problema é isso. Vai que ela dá full attack em mim, eu caio dura. Você tem 3 clones. Você tem 3 clones. Os próximos 2 ataques que ela... Ela tem que rolar 2 dados e escolher o pior. Então eu vou lá, pronto. Vou atacar. Só que com a arminha, né? Então você vai aí com a sua... Adaga da turminha. Rola um D4 aí pra gente. 3. E você corta ele novamente, muito bem cortado, sabe? Pfff! Cara, ele tá muito machucado. Ao invés dele. Cara, ele voa em direção ao Kalil. Zuuuuum! O putaço! O putaço! Eu acho que eu gerei um ataque de oportunidade do Finn. Essa brincadeira. É, isso que eu ia falar. Ataca da oportunidade do Cassius aí também. Cassius do Finn e do Kinako. Pode ser que eu morra nessa brincadeira. De todo mundo? Opa! O único que me preocupa é o da Kinako, eu acho. Talvez o Finn se acertar pode ficar no abandono também, mas... Ah, eu tirei baixo. Cassius errou. O Finn se acertou. O Finn se acertou. Fui eu. Ah, foi você então. O Cassius deu o rodou no fim dela. Kinako errou. Finn, você acertou! Você conseguiu tratar em cheio, cara. Cara, se fosse uma criatura normal, você teria explodido, mas a coraça dele é muito resistente, então ele tem RD. Cassius talvez tenha saltado. Cassius acertou também. Cassius acertou. Cara, você causou um bom dano nele também, mas ele é resistente, então você bateu assim com força nele, mas não o suficiente pra deletá-lo de uma vez. Cara, ele chega aqui e ele te dá um ataque, Kalil. Não com a lâmina, mas com a garra dessa vez. Você rola dois dados, Kalil. Tem que rola duas vezes, né? Eu vou ter que dar F5 aqui no Roll20 com o nosso pavô. Beleza, foi 22 e 21, acho que errou os dois. Errou os dois. Cara, aí ele tentou te pegar, mas tentou te pegar assim no ar pra te carregar com ele. Mas ao invés de como ele não conseguiu, ele ia pra Amazô e ia embora. Só uma escudão de novo. Cassius, sua vez. Ó a vida do filha da puta. Nossa. É, eu tô com pouquíssima vida, tô com pixel life aqui. Eu acho que ele vai fugir. Eu vou dar Antagonize nele. Óbvio. Antagonize. É pra nada. Intimidante ou diplomacia? Intimidante. Fazer ele voltar de uma vez. Passa, Cassius, passa. Clica. Ah, portarola. Qual que é o DC? 10, mas se te dá isso, mais wisdom. Cara, você passou. Tipo, a idade era 20. Então fala o seu... Diga o seu coisa aí. Eu nem sei se ele me entende, né? Mas... Só muge. Intimidation, pelo menos, não preciso entender. É verdade. Eu vou bater no escudo, assim, levantar um machado e fazer, sei lá, um sinal de cortar a garganta. Cara, você vê um zzzzzzzz lá em cima, sabe? Um zzzzzzzz. Ela foi pro Tassos, no banho de inseto. Sua vez, Calil. Ah, vou preparar a ação. Assim que ele chegar aqui, dá pra passar o raid nele. Sua vez, Fy. A chinelada voadora, fazendo curva. Mas você não alcança ele daí? Ele tá fora da tela. Não, ele tá fora da tela. Ah, tá. Eu preparo a ação, pego o mosquete e fico virado, sabe? Caso ele bote a cara, dá o tiro. Sua vez, Fy. Ah, bom, eu vou aqui mais perto do Kalil e vou preparar a ação. Se chegar perto, eu vou bater ele. Sua vez, Arsene. Ah, não tem muito o que fazer, tipo, mas... Se ele for atacar alguém, se eu ver que ele tá indo na direção de alguém, eu vou dar cast em shield de odas na pessoa. Sua vez, Kinako. Eu vou me posicionar pra cá, pra caso ele passe, eu atacar ele. Sua vez da criatura. E ela vem com tudo pra cima do Cassius. Dando a charge dela. Podem disparar a flecha, podem disparar a mosquete. Eu ranco com aquele chinelinho assim e taco na curva. Podem bater. Nossa, o Kalil deu um crítico. Aeeeee! Aeeeee! Nossa senhora. Nossa, peraí. Meu confronto tá caindo. Kalil deu um crítico com o smite de arco, velho. Mano, essa barata explodiu, velho, no chinelo. Alto ou baixo, Kalil? Ah, baixo? E que ela tá voando baixo. Droga! Ela resiste ao seu crítico, tá? Eu posso pedir pra rerolar? Não, isso não deu 100, não é 1, não deu 20. Tá. Beleza, mas cara, é o suficiente. Só o domino normal do seu tiro é o suficiente. Então ela vem voando, cara. Tipo, perto pra dar um golpe de cortar o Cassius no meio, assim. E o Kalil lança uma flecha. O Fox espara o mosquete dele. E o Finn fisga ele com a sua lança. Ao mesmo tempo, assim, sabe? Tem aquela flecha cravada no rosto dele, com um raio de sol. Aquele mosquete do lado da perna dele e ele fisgada na lança do Cassius. Do Finn. E você joga ele no chão, Finn. Você joga ele no chão e ele... Até que ele para de se mexer. Eu vou dar um tapinha aí, Kalil. Tá bem melhor com a orelhinha, hein? Os dados estão ajudando pra caralho. A orelha está te ajudando a mirar melhor? Sabe como que é. É, elfo, né? Mira melhor, tem uma visão boa. Até que foi boa a troca, vai. Cara, você está vendo duas vezes mais longe aqui. Que você é elfo. Pensa por esse lado. É. A gente tem que pegar a cabeça dos dois e falar que a gente matou os dois agora. Arrasta os corpos deles até lá. Os yudenianos provavelmente vão... Não pode ser sua cabeça? Aham. Ah, vamos, vamos. O corpo, os dois ali tem força. É, fácil falar vamos levar quando não é você que vai carregar. Por isso que eu falei. Vamos, o Cassius e o Finn. Não, mas eu sou a favor de levar. Se for preciso, eu levo os dois. Só pra encher o saco daquele careca. A gente vai devolver o Papa pro cara lá? Papa? O papai aqui. Ah, o Papa, tá. Tava pensando em um Papa. Não, não. Vamos ver todo mundo. Vamos ver todo mundo. Bem, em todo caso, eu acho que paramos por aqui. A gente faz essa devolução no próximo episódio. Muito obrigado a quem nos acompanhou aqui hoje. Muito obrigado aqui ao Angel Bardock, ao Anzo327, ao Augustelos, Commander Root, Decaf Smurf, Electro Longboard, Electro Skateboard, Fox Lau, que vem com a gente. Cominho Show, Gui Costa e a Postela, Gustavo Malek, L. Gebaldi, Lan Fusion, Leon Keritz, Liefel, Maximix, que é o Ricardo, Marmese Brasil, que é a minha mês, Neutrar. Muito obrigado, inclusive, pela doação. Valeu mesmo, de coração. Ao Pinheiro Bruno MG, ao Celoco, Spocky e ao Passid Games. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. O objetivo de hoje foi deixar o pessoal com medo, se você conseguir. Não, deixou. Você deixou, Caio. Muito. Aí chegou o lado do combate, vocês falam bem, né? Cabo medo. É então, é. Começou a rolar bem. Eu tenho que acertar aqueles três ataques, tá ligado? É então. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Valeu aí. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite.